Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 19ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. E a presidência comunica que, na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, encerram-se os prazos de contribuições para duas consultas públicas. A consulta pública 28-2020, a que estabelecerá a nova estrutura, as delegações de aprovação e as responsabilidades relacionadas com a gestão documental dos procedimentos de rede, assim como nos documentos dos submódulos reestruturados propostos pelo OMS. E também será o prazo final de contribuições para a consulta pública 31-2020, que busca obter subsídios para o aprimoramento da revisão tarifária periódica da Energiza Tocantins Distribuidora de Energia, ETO, a vigorar a partir de 4 de julho. E teria também a consulta pública 33-2020, referente ao Banco de Preços. Mas o relator gostaria de fazer um comentário. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Inicialmente, bom dia a todos os diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham na transmissão da 19ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Referente à consulta pública 33, houve pedidos da EDP Energias do Brasil e da Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica, a BRAD, solicitando prorrogação do prazo final do envio de contribuições à referida audiência consulta pública, que trata do aprimoramento da proposta de atualização do Banco de Preços Referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica, destacando a importância de uma análise minuciosa das bases de dados disponibilizadas no âmbito da referida consulta pública. Considerando que o novo Banco de Preços é aplicado diretamente à base de ativos das distribuidoras nos processos de revisão tarifária, além do atual cenário de crise sanitária, pandemia da Covid-19, prejudicando a celeridade da condução do tema entre as empresas. Estado exposto, acato solicitação para prorrogação por mais 30 dias do prazo da consulta pública. Assim, as contribuições poderão ser encaminhadas até o dia 8 de julho de 2020. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Então, a consulta pública 33-2020, conforme acatado pelo relator, fica prorrogada a contribuição até o dia 8 de julho. Senhores diretores, a ANEL está lançando hoje uma nova campanha educativa para prevenir desligamentos na transmissão de energia elétrica, ocasionados por incêndio. Devemos evitar que essas ocorrências prejudiquem hospitais e outros serviços essenciais à população nesse momento de pandemia. Todos temos um papel fundamental para evitar que atitudes perigosas do dia a dia causem incêndio. E as peças de campanha serão divulgadas em nossas redes sociais e também estarão disponíveis para compartilhamento no nosso site www.anel.gov.br barra campanha-incêndios. Para finalizar, vamos ver um dos vídeos da campanha. Mais do que nunca, não é hora de faltar energia. Solicito a secretaria-geral que projete o vídeo. Pelas linhas de transmissão passam desenvolvimento e economia do país. São elas que levam energia elétrica a indústrias, comércios e casas de todo o Brasil. No período seco, uma ponta de cigarro pode causar incêndios de grandes proporções, causando interrupções de energia elétrica e prejuízos à vida de todos os brasileiros. Fique ligado, não seja o causador de incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Muito bom, vídeo projetado. Então, concluído aqui os informes. Submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, a 18ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Doutor Júlio? Eu voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata da reunião passada. Também aprovo a ata e, portanto, declaro aprovada a ata da 18ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos, senhores diretores. Bom dia, procurador e todos que estamos assistindo. Informo que a pauta foi publicada com 46 itens, o bloco com 36 itens do item 11 ao 46. Foram retirados de pautas os processos 1, 3, 10 e 23. Há pedido de sustentação oral para os itens 2, 4, 7, 16 e 17. Pedidos de preferência para os itens 16 e 17. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiros processos do bloco dos itens 11 ao 46, exceto os itens retirados de pauta, item 23, e os itens destacados, itens 16 e 17. Na sequência, após o bloco, os seguintes itens 4, 7, 5, 16, 17, 2, 6, 8 e 9. Era o que tínhamos a relatar, senhor diretor-geral. Bom, submeto, então, aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento, considerando que os 16 e 17 foram destacados e o 23 retirado de pauta pelo relator. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a ANEL decidiu, por unanimidade, pela aprovação dos itens do bloco da 19ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo para julgamento do dia de hoje. Primeiro processo da pauta para julgamento hoje. Item 4. Processo 48.500.0045.15, barra 2019, traço 92. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar ter posto pela Termoelétrica Viana S.A. Tevisa com vistas à suspensão da aplicação de tarifas de uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, TUST, da Usina Termoelétrica UTE Viana. Diretora-relatora Elisa Basso Silva. Informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom dia a todos. A Termoelétrica Viana, em 12 de setembro de 2019, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar referente à aplicação das tarifas do uso do Sistema de Transmissão da Usina Termoelétrica Viana. Quanto ao mérito do citado requerimento administrativo, a Tevisa requer que sua receita fixa seja revisada de modo a promover a plena neutralização de todos os custos decorrentes do aumento do TUST da UTE Viana em decorrência da onerosidade excessiva que tais custos causam a Tevisa, sem prejuízo da aplicação de quaisquer outros mecanismos de revisão, inclusive os previstos sobre os CCARs. Já no âmbito da medida cautelar, a Tevisa solicita a suspensão da aplicação da nova TUST da UTE Viana, definida por meio da Resolução 2562 de 2019, até que o mérito do presente requerimento administrativo seja julgado em definitivo pela ANEL e que seja determinado que, nesse período de suspensão, a TUST que vigiu até junho de 2019 continue sendo aplicada à UTE Viana com a devida correção monetária. Em 16 de setembro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. A pedido da requerente, em 25 de setembro de 2019, foi realizada a reunião com a presença de minha assessoria e da SGT para tratar sobre o pleito apresentado, particularmente quanto ao pedido de medida cautelar. Considerando a necessidade de esclarecimentos técnicos quanto ao pedido da medida cautelar, minha assessoria, em 26 de setembro de 2019, encaminhou à SGT o Memorando 310. Em resposta à SGT, em 1 de outubro de 2019, emitiu o Memorando 234, por meio do qual afirmou que não há justificativa regulatória para a suspensão pretendida pela Tevisa. Diante da necessidade de uma percepção jurídica sobre o tema, particularmente quanto aos requisitos para que seja concedida a medida cautelar, a minha assessoria, por meio do Memorando 344, solicitou que a Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestasse sobre a existência da fumaça do bom direito e do perigo da demora do pleito apresentado pela Tevisa. Em retorno, a Procuradoria Federal, em 10 de dezembro de 2019, encaminhou o parecer 498, por meio do qual opinou pelo conhecimento e não o provimento do pedido de medida cautelar. Mais uma vez, a pedido da requerente, em 19 de fevereiro de 2019, realizei reunião com a presença de minha assessoria e da Procuradoria Federal, junto à ANEL. Tendo em vista os questionamentos que foram levantados no âmbito dessa última reunião, em 1 de abril de 2020, minha assessoria encaminhou à SGT o Memorando 95. Em resposta, a SGT, em 7 de maio de 2020, emitiu o Memorando 89. A pedido da requerente, em 15 de maio de 2020, mais uma vez, minha assessoria realizou reunião para tratar sobre o processo. Em 29 de maio de 2020, a requerente encaminhou o memorial para julgamento. É o que cabe relatar. O secretário, temos sustentação oral. Senhoras diretores, bom dia. Esse é um caso envolvendo a necessidade de reconhecimento de onerosidade excessiva, em função de um aumento de 1.000% da TUSTE da UTA Viana, um aumento de 1.000% de um ano para outro. Aqui um rápido resumo do problema. A UTA Viana teve a TUSTE estabilizada em 2007, previamente ao leilão. A TUSTE estabilizada vai de janeiro de 2010, primeiro ano de operação, até o ano passado. Só que ficaram faltando os cinco últimos anos do CCAR. O CCAR tem 15 anos. A questão é, como tratar esses cinco anos? Como prevê em 2007 o que ia acontecer em 2020? E pior, como seria possível imaginar, antes do leilão, que o agente poderia estar sujeito a isso que aconteceu? O aumento é exatamente desse valor 0,310, que corrigiu daqui em 184, e pula para esse 6,2. Por conta da regra, esse aumento é escalonado em três anos, por isso a escadinha. Mas mesmo no primeiro ano, já foi 428% mais caro. Quando se considera um aumento de 1.000%, faz sentido, em qualquer cenário, imaginar que um agente possa estar obrigado a assumir essa variação. E para não ter dúvida, a gente não está discutindo se o fundamento está correto para o aumento de 1.000%. O ponto não é esse. Vamos até assumir que esteja correto. A gente não fez essa investigação, e por hora não está discutindo isso. Mas, ainda assim, tem lógica imaginar que um agente possa estar exposto a esse tipo de variação? Um segundo ponto. Ah, mas não tem teto. Nada impede fazer um reajuste de 1.000%. Mas como assim nada impede? O fato de não existir um limite positivado permitiria isso? E terceiro, qual é o sinal que se quer passar aqui? que futuros investidores podem estar sujeitos a variações de 1.000% no encargo? Uma perspectiva jurídica, o que você tem claramente, não obstante a inexistência de um limite, é uma clara violação ao princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade. Entretanto, as áreas técnicas da ANEL têm entendido de forma diferente a SGT e um parecer da procuradoria. O que a gente vai fazer agora é aproveitar para tratar os principais pontos contrários ao nosso entendimento de uma forma que seja útil aqui para a discussão. O primeiro memorando da SGT, ela alega que existiu o período de transição, justamente aqueles três anos de escalonamento. Sem dúvida, mas isso não resolve. E o segundo ponto que ela levanta aqui é o de que, olha, a regulamentação não previa qualquer mecanismo de limite. Então, não há que se falar em ilegalidade, irregularidade. Claro, é o mesmo ponto. Você não precisa ter um limite para, enfim, imperar uma noção ou então um princípio de que as coisas não podem ser revisadas em mil por cento de um ano para o outro. No parecer da procuradoria, um primeiro ponto é o de que a procuradoria reconhece, e isso é relevante, se é possível a aplicação da teoria da onerosidade excessiva a CCARs. Segundo ponto, só para frisar, a procuradoria meio que repete a SGT no sentido de que, olha, não existe limite. Então, se não existe limite, não há que se falar em regularidade. Já discutimos esse ponto. E o outro é de que ela também repete a existência da transição. O terceiro ponto é muito técnico, específico do jurídico mesmo, mas há uma citação que é entendida de uma forma incorreta. O professor Zanetti, na citação que a ele é feita, fala que, de fato, a questão excedente, a questão imprevisível, tem que extrapolar os riscos próprios ao negócio. Quando isso é trazido para o texto do parecer, já não se fala riscos próprios, mas se fala riscos do próprio negócio. Não é o negócio que é próprio, é o risco que é próprio. É um risco próprio uma revisão de 1.000%? Essa é a discussão. O quarto ponto da Procuradoria é que ela alega que, ao longo daqueles 10 anos de estabilização, teria sido possível ao agente acompanhar a evolução da TUSTE real. E, acompanhando a evolução da TUSTE real, a gente teria visto que agora, chegando em 2019, 2020, a revisão poderia ser muito alta. Então, por conta disso, ela alega que, olha, era possível, sim, prever, e sendo possível prever, não há que se falar em onerosidade excessiva. Mas, então, vamos agora parar um segundo e pensar o seguinte. Do que me adianta acompanhar esses 10 anos, sendo que eu dei o lance em 2007? Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu poderia ter acompanhado na ponta do lápis, na lupa. Eu não teria nada a mais para fazer. Ou eu sabia disso antes de dar o lance, ou saber depois, não resolve. E aí a gente chega no segundo memorando da SGT, esse, sim, o mais relevante de todos, por dois motivos. Primeiro, porque ele é recente, ele é agora do começo de maio, a gente sequer ainda pôde se manifestar sobre ele nos autos do processo, e vai aproveitar esse momento para tratar dos vários pontos que ele traz. O segundo grande ponto dele é que os argumentos que ele traz são altamente questionáveis, para não dizer errados, que é o que a gente passa a demonstrar agora. O primeiro deles diz respeito a essa menção, a subestação Viana, que é onde, de fato, a usina está conectada, mencionada nessa resolução 497, de junho de 2007. A grande graça dessa resolução é que ela é anterior ao leilão. Qual é a construção que a SGT faz? Que se o agente tivesse, enfim, detectado que essa resolução já indicava um aumento de 591% da TUSTE, teria ficado claro, e aqui a SGT fala, poderia ter sido acompanhado antes do leilão, que esse descasamento já existia. Então, agora, vamos com calma olhar o que, de fato, está acontecendo. Essa resolução 497, de fato, fala de tarifas de transmissão. Só que, quando ela fala de subestação Viana, ela está dizendo o que a excelsa distribuidora teria que pagar pela conexão na subestação Viana. Uma conexão em 138 KV, completamente diferente dos 345 KV da Viana, de distribuição com uma ampla área de pátio para fins de transformação, algo completamente diferente, incomparável. Outro ponto, uma citação errada no memorando. Aqui, uma nota de rodapé dizendo em que conexão. A nota de rodapé faz referência a essa barra 2590. 2590 é a barra da Viana. Essa barra não existia em 2007, junho de 2007. As barras que são citadas na resolução 497 são outras. E, no caso, a que deveria estar sendo olhada é justamente essa da excelsa. O ponto é que, em primeiro lugar, essa menção precisa ser revisada. Eu não vou nem afirmar que ela esteja errada, mas ela é inconsistente. E mais, ainda que ela fosse consistente, qual é a questão aqui? Um empreendedor deveria ter olhado o quanto uma distribuidora tem que pagar de tarifa de transmissão para ter, então, inferido que poderia ter tido um aumento para daí, então, de um aumento de uma distribuidora com uma infraestrutura completamente diferente, um regramento completamente diferente, tirar a conclusão de que a TUSTE dele, que tinha acabado de ser calculada, estaria errada? Porque, se é esse o preço que o investidor tem que pagar para investir no Brasil, a gente começa a ter uma séria dificuldade. O segundo ponto, que é esse da tabela agora, é ainda mais grave, porque o que a SGT faz é uma inferência no sentido de que a UTE Viana teria se apropriado do benefício da TUSTE mais baixa e não repassado essa possibilidade, esse benefício para o ICB. como ela faz, como a SGT faz o raciocínio? Ela faz uma relação de ICB com o TUSTE e chega num resultado e faz a comparação e o resultado de ter visa da Viana é muito ruim. Mas é um jeito errado de fazer a conta. É um jeito errado por dois motivos. Primeiro, de todas as usinas que ganharam esse leilão, só Viana é do Sudeste. Todas as outras são Norte, Nordeste, com o benefício de Sudene. São usinas incomparavelmente, por conta do benefício, distintas de Viana, sem falar do fundiário que no Sudeste é mais caro. E por que isso é relevante? Porque antes de fazer a relação, o que deveria ser olhado é o próprio ICB. E o ICB da Viana, que deveria ser, sem sombra de dúvida, o mais caro de todos, foi um dos mais baratos do leilão. Nesses poucos exemplos que a SGT pegou, só uma é mais barata que Viana e por centavos. Para não ter a menor dúvida, a gente abriu aqui em paralelo os vencedores do leilão, o resultado do leilão. Viana está aqui, é a última, é a única no submercado na região Sudeste. Todas são mais caras que ela, exceto três, e ainda assim por centavos, 15 centavos, 20 centavos. Ela tem 133, tem os dias que chegam a 135, 136. Concluindo, nós insistimos no pleito pelo reconhecimento da onerosidade excessiva em função desse aumento absolutamente imprevisível, sobretudo no momento do leilão de mil por cento, e em qualquer caso, que o julgamento não ocorra sem que antes o memorando da SGT seja revisado e talvez nos pontos mais específicos até mesmo corrigido. muito obrigado pela atenção. Agradecemos a sustentação oral promovida pela parte. Passamos a palavra à procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhora diretora, e muito obrigado, advogado, pela sustentação oral. É um tema bastante interessante que trouxe muita reflexão e muito debate entre procuradoria, SGT e assessoria da diretora Elisa. Nesse primeiro momento de análise de medida cautelar, nós entendemos que não está presente a fumaça do bom direito. A SGT aplicou a resolução fielmente e não há espaço para desvios. Então, ainda que se possa entender que há um aumento substancial, expressivo, na visão da procuradoria, essa análise deve resultar ao final de todo o processo da análise de mérito. então, a opinião da procuradoria é pela não concessão da medida cautelar. Obrigada, Eduardo. Retomamos a relatoria. Obrigada, diretor André. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Tevisa em face da aplicação da TURST da usina termoelétrica viana. Pelas razões expostas a seguir, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar apresentado pela Tevisa, haja vista a ausência da probabilidade do direito alegada pela parte. Voto ainda por encaminhar o processo à SRM para análise do mérito. Para motivar tal encaminhamento, o presente voto resta estruturado em três itens, que é do objeto da medida cautelar, da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Em um primeiro momento, destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública resta prescrita pelo artigo 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, podendo ser concedida até mesmo de ofício e sem a prévia manifestação do interessado. Ademais, vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos. Nesse contexto, o Código de Processo Civil vigente, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 300, prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência, desde que presentes a fumaça do bom direito, isto é, a plausibilidade do bom direito na tese alegada, e o perigo da demora, caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável. Ao interpor o pedido de medida cautelar, a Tevisa alega a variação irrazoável da tuste aplicável à UTE Viana, acarretando em grave situação de onerosidade excessiva sobre os seus contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado, firmados a partir do momento em que a Tevisa logrou-se vencedora do leilão nº 2, de 2007. Vale destacar que a Tevisa comercializou a totalidade da garantia física da UTE Viana sobre os CCARs, os quais prevêem o período de fornecimento de 15 anos, isto é, 31 de dezembro de 2024. A requerente afirma que antes de dar o seu lance no leilão nº 2, a ANEL já havia definido os valores anuais de tuste aplicáveis à UTE Viana para um período de 10 anos, a chamada tuste estabilizada, com base na metodologia estabelecida pela Resolução Normativa 267 de 2002 e os publicou por meio da Resolução Homologatória 474 de 2007. De acordo com a metodologia da Resolução 267, os valores das tustes divulgados pela Resolução 474 seriam atualizados anualmente pela variação do IPCA. A título de referência, o valor do último ciclo do período de 10 anos, encerrado em 30 de junho de 2019, originalmente definido em 0,310 kW, foram atualizados pelo IPCA, resultando em 0,584 kW, conforme previsto a Resolução 2.409 de 2018. Com o encerramento do último ciclo do referido período de 10 anos, por meio da Resolução 2.562 de 2019, foram publicados os valores anuais das tustes de tuste estabilizada para o Té Viana para um novo período de 10 anos, agora não mais com base na metodologia prevista na Resolução 427, mas sim pela Resolução Normativa 559 de 2013. Os novos valores foram definidos em 2,502 reais por kW para o ciclo de 2019-2020, a partir de julho de 2019, e em 4,394 reais por kW para o ciclo de 2020-2021. e de 6,285 reais por kW para o ciclo de 2021-2029. A requerente traz como ponto principal em sua argumentação que, comparado com a tuste vigente até 30 de junho de 2019, verifica-se um suposto aumento de mais de 420% no valor da tuste do ciclo de 2019-2020, mais de 750% no valor da tuste no ciclo de 2020-2021, e de mais de 1.000% no valor da tuste a partir de 2021. Diante do exposto, a Tevisa afirma que a violenta magnitude no aumento da tuste aplicável ao TE viana, indevidamente, por causa de impactos financeiros devastadores, a Tevisa. Razão pela qual a requerente no âmbito da medida cautelar requer o que segue, que é a suspensão da aplicação da nova tuste da UTE viana, definida pela ANEL por meio da resolução 2.562, até que o mérito seja julgado pela ANEL, e a determinação que, nesse período, a tuste que vigiu até junho de 2019, continue sendo aplicada à UTE viana com a devida correção monetária. Para avaliar o pedido de medida cautelar interposto pela requerente, faço a análise da fumaça do bom direito, seguida pelo período da demora. Especificamente quanto à probabilidade do direito, a tese da requerente se estrutura a partir da teoria jurídica que recai sobre a onerosidade excessiva. À luz do artigo 478 do Código Civil, é possível a resolução ou revisão contratual quando, em um contrato de execução continuada ou diferida, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. A onerosidade excessiva é, dessa forma, um estado contratual que ocorre quando acontecimentos supervinientes, extraordinários e imprevisíveis provocam impactos diretos sobre a prestação devida, tornando-a, assim, excessivamente onerosa para o devedor e, ao mesmo tempo, indevidamente vantajosa ao credor. Configurada a teoria da onerosidade excessiva, consagra-se, pois, o princípio da revisão contratual. No entanto, para que a teoria da onerosidade excessiva seja configurada em um caso concreto, é preciso que sejam atendidos cumulativa e simultaneamente cinco pressupostos de aplicabilidade, quais sejam contrato de execução continuada ou diferida, fato superviniente, acontecimento extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva na prestação de uma das partes e vantagem extrema para a outra parte, no caso, os consumidores. Nesse sentido, para avaliar a fumaça do bom direito alegada pela requerente, vou discorrer sobre a presença desses cinco pressupostos no caso concreto. Do contrato de execução continuada. em relação ao primeiro pressuposto, o artigo 478 do Código Civil limita a incidência de teoria da onerosidade excessiva aos contratos de execução continuada ou diferida. Devo reconhecer que os CCARs possuem, de fato, natureza de contrato de execução continuada. Desta forma, está presente o primeiro pressuposto para a configuração da teoria da onerosidade excessiva. Quanto ao fato superviniente, esse pressuposto também está presente e resta representado pela resolução 2.562, que fez publicar valores anuais de TUSTE estabilizada para a UTE Viana para um novo período de 10 anos. No que diz respeito ao acontecimento extraordinário e imprevisível, aqui cabe fazer algumas considerações. À luz do Código Civil, somente o fato imprevisível no momento da celebração do contrato, ou seja, aquilo que não era possível de ser levado em consideração pelas partes contratantes no momento da manifestação de vontade é o que autorizaria uma intervenção heteronômana da obrigatoriedade dos contratos. Além disso, o acontecimento deve ser extraordinário, ou seja, deve ser um fato que não se encontra íncito no andamento ordinário da prestação contratual. A requerente alega que, com base na sequência de TUSTE calculada pela ANEL para a UTE Viana e nas informações existentes à época do leilão número 2, não poderia ter cogitado que a TUSTE teria um aumento tão significativo. A Tevisa sustenta ainda que não poderia prever que a metodologia do cálculo de TUSTE seria alterada e que tal metodologia seria aplicável à Tevisa. Diante desses argumentos, a requerente afirma que o aumento tão significativo da TUSTE aplicável ao Teviana se configura por ser um acontecimento extraordinário e imprevisível. Eu discordo de tal percepção. Para discordar sobre a eventual imprevisibilidade do fato superviniente, é preciso, em um primeiro momento, apresentar alguns conceitos regulatórios. Por meio do Memorando 89, a SGT eleciona que a TUSTE estabilizada se caracteriza por ser homologada pela ANEL e fixada por período definido. Já a TUSTE calculada obtida mediante simulação anual é aquela que impõe o efetivo custo do sistema no ponto de conexão para aquele ciclo tarifário, conforme metodologia disposta no anexo da Resolução 559. Por fim, a TUSTE aplicada é aquela obtida mediante atualização monetária da TUSTE estabilizada, nos termos do artigo 9º da Resolução 559 de 2013. Vale reiterar ainda que o artigo 8º da Resolução 559 prevê uma transição de dois ciclos quando do recalculo da TUSTE estabilizada. Tal previsão foi devidamente aplicada no caso em tela, de modo que as tarifas de 2019, 2020, 2020 e 2021 estão associadas a essa transição. Posto isso, o gráfico abaixo mostra a evolução tarifária de cada uma das tarifas apresentadas e que estão relacionadas à UTE viana. À exceção da TUSTE estabilizada, os valores referentes aos ciclos 2020-2021 a 2026-2027 são projeções. Insta frisar que as primeiras TUSTEs estabilizadas para o ponto de conexão da UTE viana foram homologadas em 7 de junho de 2007 pela Resolução 474 e calculadas durante o ciclo 2006-2007, considerando, para tanto, a configuração da rede elétrica conhecida naquele momento e as projeções disponíveis à época para que o início se desse no ciclo 2009-2010, conforme previsão de início do suprimento da usina para o leilão número 2 de 2007. Nota-se no gráfico apresentado que as TUSTEs calculadas no ano de 2006-2007, disponibilizadas pela Resolução Homologatória 354 de 2006, estavam em patamares similares ao das TUSTEs estabilizadas pela Resolução Homologatória 474. Para o ciclo seguinte, iniciado em 1º de julho de 2007, a TUSTE calculada no ponto de conexão da UTE viana e publicada pela Resolução 497, sofreu um aumento expressivo em torno de 591%, adivindo do aumento de capacidade de 300 MVA para 747 MVA da linha de transmissão de 345 KV Campus viana não identificado no cálculo da TUSTE estabilizada quando do leilão número 2 de 2007. A nova configuração da rede de transmissão afetou o sinal locacional desse ponto de conexão e, consequentemente, a TUSTE calculada. Essa alteração poderia ter sido acompanhada pela TVISA antes mesmo do leilão número 2 de 2007, pois o certame ocorreu em 26 de julho de 2007, isso é, 27 dias depois da publicação da TUSTE para o ciclo 2007-2008. Conforme detalhadamente explicitado pelo Memorando 89, a TVISA poderia sim prever um aumento significativo da TUSTE a ser estabilizada após transcorridos os 10 primeiros anos da estabilização e, assim, ter administrado risco inerente ao gerador. Isso porque, ao dar o lance no leilão, a TVISA já tinha ao menos, ou ao menos poderia ter, as seguintes informações. Que o valor da TUSTE estabilizada para os 10 primeiros anos do CCAR, ou seja, até 30 de junho de 2019, estava bem abaixo do valor da TUSTE calculada no seu ponto de conexão. que, a partir de julho, de 1º de julho de 2019, poderia haver nova TUSTE estabilizada, a qual envolveria a sinalização locacional do ponto de conexão a partir da metodologia a estar vigente à época. Que essa nova TUSTE estabilizada prevaleceria por mais 10 anos e que, consequentemente, até 31 de dezembro de 2024, período, esse que engloba o fornecimento de CCARs e, portanto, os riscos quanto ao valor de tal tarifa poderiam ter sido repassados para a receita fixa. Diante do exposto, estou convencida de que não está presente o pressuposto do acontecimento extraordinário e imprevisível, essencial para a configuração da teoria da onerosidade excessiva. No que diz respeito à onerosidade excessiva da prestação por parte da Tevisa, cabem também algumas considerações importantes quanto a esse pressuposto. A requerente argumenta que a variação irrazoável da custe aplicável ao Teviana acarreta em grave situação de onerosidade excessiva sobre seus CCARs, haja vista o aumento alegado de mais de 1.000% no valor da tarifa a partir de 2021. Conforme já foi relatado, tal aumento não derivou de acontecimento imprevisível ou extraordinário. resta compreender as razões regulatórias e sistêmicas para esse aumento dos valores da TURST. Por meio do Memorando 89, a área técnica explicou que, para o recálculo da TURST estabilizada para o período de 2019-2020 a 2028-2029, partiu-se da metodologia determinada pela resolução 559, bem como utilizou-se as bases de dados de médio prazo elaboradas pelo ONS, que abrangem quatro anos do horizonte do plano de ampliações e reforços, e as bases de dados de longo prazo da EPE, as quais envolvem os anos restantes até completar o horizonte do PDE vigente, no caso o PDE 2027. Nessas bases de dados, há incorporação de diversas instalações de transmissão, bem como de novas unidades dos segmentos consumo e geração, que estão em planejamento para entrarem no SIN. Dentre os diversos fatores atinentes ao cálculo tarifário, a SGT destaca que a configuração da rede foi preponderante para o resultado obtido no recálculo efetuado no ciclo 2019-2020. Isso porque o aumento da capacidade da linha de transmissão 345-KV Campos-Viana, seccionada no ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul, bem como a entrada e operação da linha de transmissão de 500-KV Mesquita-Viana 2 em 2019, afetou os fluxos de potência da região e, em conjunto com outras instalações previstas no horizonte do PDE-2027, alterou o sinal locacional no ponto de conexão da UTE-Viana, levando ao resultado homologado pela resolução 2.562. Como já observado, a metodologia de cálculo da nova tuxa estabilizada considera os efeitos sistêmicos do SIM, de modo que não há como segregá-los. Assim, as instalações em operação na região do ponto de conexão da UTE-Viana, somadas futuras expansões nas linhas, são os aspectos técnicos e sistêmicos que justificam o valor da nova tuxa estabilizada. Apresentadas as razões sistêmicas para o referido aumento no valor da nova tuxa estabilizada, cabe demonstrar ainda que a relação entre essas novas tuxas e o preço da energia comercializada no leilão 2.2007 está em patamar similar a de outras usinas que participaram do mesmo certame, considerando a tuxa publicada pela resolução 2.562, conforme indicado na tabela abaixo. Ao analisar a relação resultante da tuxa estabilizada, publicada pela resolução 474 de 2007, nota-se que o custo com a rede básica da UTE Viana era bem inferior ao das demais usinas em comparação. Infere-se, portanto, que o custo para o ponto de conexão da UTE Viana, apesar de bem mais baixo que das demais usinas, não resultou numa oferta menor proporcionalmente, de modo que as diferenças foram apropriadas pelo empreendedor em sua gestão. Em contrapartida, já era sabido que o recálculo da nova tuxa estabilizada ocorreria no ciclo 2019-2020. No mais, desde o ciclo 2007-2008, está evidente que o patamar tarifário no ponto de conexão da UTE Viana foi alterado, de forma que a requerente poderia ter acompanhado a evolução dos custos da rede e ter se precavido, de alguma forma, para o recálculo, já que esse risco é de sua responsabilidade. Reitero mais uma vez que esses cálculos são disponibilizados anualmente e a sua evolução poderia ter sido acompanhada pelo agente. Ademais, a metodologia de estabilização tarifária vigente afasta o risco de volatilidade tarifária para os agentes de geração até o momento do recálculo, quando os custos praticados e os planejados são reinseridos no preço. Em outras palavras, há um afastamento parcial do risco, sendo responsabilidade dos agentes seu monitoramento e gestão. Insta frisar mais uma vez que foi aplicado o período de transição estabelecido pelo artigo 8 da resolução 559. Tal dispositivo consagra um mecanismo regulatório para postergar as consequências do recálculo, suavizando, assim, os efeitos de eventual volatilidade tarifária. Esse mecanismo foi devidamente aplicado no caso Intela, de modo que as tarifas de 2019-2020 e 2020-2021 da UTEV-ANA estão associadas a essa transição. Não obstante, apesar de um aumento relativo de 924% em valores absolutos e após a transição, a TUS recalculada está em patamares praticados no mercado, como demonstrado na tabela 1, razão pela qual não vislumbro que a referida onerosidade seja excessiva até visa. Ao contrário, diante do exposto, entendo que tal onerosidade se configura por ser devida e respaldada pelo contexto regulatório e sistêmico. Passo, assim, ao último pressuposto a ser analisado frente à teoria da onerosidade excessiva para o caso em tela, qual seja ou da vantagem indevida. Primeiramente, destaco que o CCAR se caracteriza por ser um contrato de natureza privada, mas que se submete à estrita regulação à anel. Embora o ajuste envolva direitos disponíveis, o objeto da avença interessa não apenas as partes contratantes, gerador e distribuidor, mas a coletividade de usuários do serviço. Isso porque a compra de energia formalizada por meio do CCAR é financiada por todos os usuários finais de energia elétrica das distribuidoras contratantes e, de fato, o interesse na disponibilização de energia aos consumidores é de toda a coletividade. Para compreender a dimensão do CCAR, vale analisar a aplicação das regras tarifárias sobre o rateio dos custos do sistema de transmissão, que estão amparados sobre o disposto do artigo 11 da resolução 559. Ressalvo que esta disposição consta desde a resolução 267 de 2007, regra que respaldou a custe estabilizada previamente ao leilão número 2, do qual a UTE Viana participou e sagrou-se vencedora. No caso em tela, a relação contratual referente ao pagamento da custe estabilizada envolve principalmente duas partes, por um lado o agente do segmento de geração e por outro o segmento de consumo. A partir do momento em que a Tevisa foi beneficiada pelos primeiros 10 anos de tuste estabilizada, uma vez que o valor desta estava abaixo do valor da tuste calculada para o ponto de conexão da UTE Viana, todo o risco dessa fixação foi alocada ao segmento de consumo, conforme prescreve o artigo 11 da resolução 559. Nesse caso, conforme relatado pela SGT por meio do memorando 89, a diferença oferida no período 2009-2010 a 2018-2019 para o ponto de conexão da UTE Viana perfaz a quantia de cerca de 45 milhões negativos, ou seja, o segmento de consumo arcou com todo esse custo. A partir da nova tuste estabilizada, a TVISA passou a arcar com o valor que faz jus ao seu ponto de conexão. Como já foi ressaltado, não se trata de uma onerosidade excessiva, mas sim devida. Não há que se falar, pois, que haveria uma vantagem indevida por parte do segmento de consumo. Pelo contrário, a vantagem é justa. Em memorial encaminhada em 29 de maio de 2020, a requerente alega que é indiferente ao fato do consumidor ter pago essa quantia de cerca de 45 milhões, uma vez que o valor da tuste foi determinado pela ANEL. O que me causa estranhamento na tese sustentada pelo requerente é o antagonismo de que esse valor seria indiferente para o consumidor, mas para a TVISA configuraria uma onerosidade excessiva, ainda que a nova tuste estabilizada traga um valor que faça jus ao ponto de conexão. Diante de tais constatações, a Procuradoria Federal junto ao ANEL por meio do parecer 498 entende que o argumento da onerosidade excessiva não deve prosperar. Dessa forma, a Procuradoria foi enfática ao afirmar que não foi preenchido no caso em tela um requisito essencial para a concessão de tutela cautelar, qual seja a fumaça do bom direito. Como já foi discorrido, a concessão de medidas cautelatórias requer a presença cumulativa de dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Por conseguinte, a ausência de apenas um desses requisitos é suficiente para inviabilizar o deferimento do pedido cautelar. Conforme relatado, não é possível analisar a verossimilhança das alegações apresentadas pela Tevisa, razão pela qual já resta impedida a concessão da presente medida cautelar, não cabendo, pois, analisar o perigo da demora. Sendo assim, passa o dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0045.15, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Tevisa com vistas à suspensão de aplicação da TUSTE e da UTE Viana e encaminhar o processo Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado para análise do mérito. É o voto. Em discussão... Bom, senhores diretores, acredito que o relato da diretora Elisa deixou muito claro a dinâmica do estabelecimento da TUSTE em observância aos comandos regulatórios da ANEL, sobretudo o que está preceituado na Resolução Normativa 559 de 2013, que se estabelece o procedimento de cálculo de tarifa de uso do sistema de transmissão e pôde, então, qualificar um pouco o que foi colocado na sustentação oral, onde a gente depende após a leitura do voto da relatora, que os fatos contextualizados não levam de maneira correta a conclusão apresentada em sustentação oral. Vou submeter a matéria à votação. Eu acompanho o voto da diretora relatora. Senhores diretores, também entendo pelo colocado da doutora Elisa no sentido que a onerosidade excessiva em sede de cautelar não foi configurada e acompanho o voto da diretora relatora nesse processo. Eu também acompanho a proposta de voto da relatora, concordando integralmente com os argumentos expulsados. Também acompanho a proposta de voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da NEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela termoelétrica viana com vista da suspensão da aplicação de tarifa de uso do sistema de transmissão turística usina termoelétrica viana. E a diretoria também decidiu por encaminhar o processo à SRM Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado para análise do mérito. Próximo processo. item 7 da pauta Processo 48.500.0024.91 barra 2020 traço 71 Assunto Avaliação dos impactos da Covid-19 em cronogramas de outorgas de transmissão em andamento e reflexões sobre estabelecimento de novas autorizações de reforços e melhorias. Diretora relatora Elisa Barras Silva informo que há também pedido de sustentação oral para este item. A lei número A lei número 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Covid-19. Em 20 de março de 2020 o decreto 10.282 regulamentou a lei 13.979 definindo como essenciais os serviços de geração transmissão e distribuição de energia elétrica. O decreto 10.329 de 28 de abril de 2020 alterou o decreto 10.282 estabelecendo também como atividades essenciais as obras de engenharia relacionadas aos serviços de geração transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 25 de março de 2020 mediante a portaria 6.310 a ANEL definiu medidas processuais excepcionais alterando prazos e procedimentos no âmbito da agência e determinando a adoção de reuniões de diretoria colegiada por meio exclusivamente virtual. Considerando a necessidade de adoção de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública o MME editou a portaria 134 postergando por tempo indeterminado a realização de leilões de energia e de expansão do sistema de transmissão. Em 30 de março de 2020 foi criado o e-mail transmissão covid19 arroba anel.gov.br com o intuito de facilitar e organizar a comunicação das concessionárias de transmissão com a ANEL em assuntos relacionados a covid-19. Por meio da portaria 6.335 de 8 de abril de 2020 a ANEL constituiu o GMSE coordenado pela diretoria colegiada com o objetivo de monitorar os efeitos da pandemia e de estudar propostas estruturantes para a preservação do equilíbrio do setor elétrico. Em 16 de abril de 2020 por meio da nota técnica número 1 foram apresentadas a avaliação inicial dos efeitos da pandemia de covid no setor elétrico e algumas propostas de medida de enfrentamento da crise para o segmento de geração transmissão e distribuição de energia elétrica. Diante desse contexto a ANEL tem adotado diversas medidas para minimizar os efeitos da pandemia no setor como a proibição da suspensão de fornecimento de energia elétrica pelas distribuidoras a postergação a postergação até 30 de junho da aplicação das tarifas homologadas em processos tarifários recentes o repasse ao segmento consumo de recursos financeiros disponíveis no fundo de reserva antecipação da parcela de ajuste do segmento de transmissão para reduzir os encargos do sistema de consumo e a dilatação do prazo de postergação dos contratos de uso do sistema de transmissão assim dando continuidade aos esforços da agência no sentido de conter os efeitos da pandemia esse processo apresenta duas medidas direcionadas ao segmento de transmissão a postergação dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos não prioritários e a suspensão de processos de autorização de obras não urgentes a análise dessas medidas foi motivada por diversas correspondências enviadas a ANEL pelas transmissoras relatando dificuldades na implantação e comissionamento dos empreendimentos de transmissão licitados e autorizados decorrentes principalmente das restrições de mobilidade social e de retração das atividades econômicas no cenário mundial a fim de subsidiar a avaliação das medidas em 11 de maio de 2020 mediante ofício 282 a SCT solicitou ao NPS informações sobre a prioridade dos empreendimentos de transmissão considerando o horizonte de estudos do ONS por meio da carta 330 de 22 de maio de 2020 o ONS respondeu ao ofício 282 informando a priorização de obras de transmissão já licitadas ou autorizadas quanto a ampliações e reforços a serem otorgados o operador informou que enviará a priorização posteriormente na sessão de sorteio público número 20 realizada no dia 25 de maio de 2020 fui designada a relatora desse processo por meio da nota técnica 347 de 25 de maio a SCT apresentou sua análise sobre os efeitos da pandemia nas obras de transmissão recomendando a postergação dos prazos de entrada em operação comercial das obras não prioritárias e a suspensão dos processos de autorização não urgentes em 29 de maio de 2020 realizei reunião com a abrate com a abdib e com idte conforme registro de reunião juntados aos autos no dia 1º de junho de 2020 mediante o memorando 127 a SCT retificou a nota técnica 347 incluindo no conjunto de obras prioritárias as que objetivam eliminar a necessidade de geração térmica por razões elétricas é o relatório sustentação oral para o item 7 associação abrate associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica falará pelo senhor representante presidente executivo Mário Dias Miranda favor projetem cumprimento os senhores diretores Daniel o diretor geral André Sandoval Efraim Júlio César em especial a diretora relatora Elisa Bastos bom dia a todos essa nossa apresentação é adivinda e reflete as reuniões efetuadas com a diretora Elisa e com a SCT que permitiu ampla discussão e compreensão da proposta abrato em representação de suas associadas vem a presença manifestar que com as edições da lei 13979 da medida provisória 950 e decreto 10350 todos de 2020 e ainda com a portaria IBAMA 826 que suspendeu as atividades do processo de licenciamento inclusa a realização de audiências públicas com fins de obtenção de licenças ambientais por isto a BRAT emitiu correspondências a ANEL sendo que a primeira tratou do plano de contingência das transmissoras onde é demonstrada a providência adotada para assegurar a adequada prestação do serviço em seguida colocamos a questão de eventos de força maior com a descrição das dificuldades logísticas para a execução das obras autorgadas e agora o pleito para assegurar o fluxo financeiro intracetorial como contrapartida a prestação de serviço a fim de implantar as obras licitadas reforços e melhorias autorizadas por isso a BRAT manifesta que adequada proposta de medida de postergação voluntária em até quatro meses referente aos prazos de cronogramas devidos às autóricas de concessão e autorizações de reforços cujos cronogramas foram afetados pelo covid-19 contudo esta proposta da ANEEL não deve excluir a possibilidade de pleito devido à força maior das obras públicas objetivamente afetadas pela pandemia do coronavírus há que se assegurar o equilíbrio econômico financeiro da concessão observa-se a legislação pertinente que trata do caso a lei geral de concessão 8987 que apresenta os mecanismos de reequilíbrio econômico financeiro do contrato e a lei 13.360 cujo artigo 19 estabelece a recomposição do prazo de autônica em casos objetivamente comprovados de excludentes de responsabilidades do concessionário conclui-se que as transmissoras reconhecem os esforços despendidos pela NEEL no sentido de mitigar harmonicamente os efeitos do COVID-19 junto aos consumidores e concessionários de serviços públicos é pleiteado o reconhecimento dos efeitos do COVID-19 na concessão afetada de serviços públicos de transmissão de energia elétrica e que a decisão deste processo refletirá diretamente no ânimo dos investidores nos próximos certames de leilão de concessão da transmissão face ao reconhecimento de excludentes de responsabilidades muito obrigado agradecemos a sustentação oral promovida pelo presidente da Abrax o Mário Miranda procuradoria senhor diretor-geral senhora diretora relatora a propriedoria não vê óbvices ao acatamento do que foi pedido aqui no âmbito do processo em relação a postergação do prazo para a entrada dessas obras obrigada procurador agradeço também a exposição realizada pela Brat trata-se de proposição de duas medidas de enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid-19 sobre os empreendimentos de transmissão de energia elétrica diante do que expõe a seguir voto por autorizar a postergação em quatro meses dos prazos dos prazos de entrada em operação comercial de empreendimentos não prioritários e por suspender os processos de autorização de obras não urgentes até nova avaliação dos efeitos da pandemia de covid-19 como consequência da pandemia de covid-19 as transmissoras de energia elétrica encaminharam diversas correspondências a anel apontando dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das atividades de implantação e comissionamento das obras de transmissão decorrente das restrições de mobilidade social e de retração da atividade econômica mundial apesar de o decreto 10.282 de 2020 ter considerado a transmissão de energia elétrica como uma atividade essencial inclusive no que diz respeito às obras de engenharia as medidas de isolamento social impostas pelo poder público e as condições restritivas estabelecidas no âmbito dos governos municipais e estaduais impuseram grandes desafios para a continuidade das obras de transmissão as transmissoras apontam dificuldades relacionadas à mão de obra diante das restrições impostas à circulação de pessoas e à falta de suprimentos necessários à implantação dos empreendimentos dado que os fabricantes de equipamentos nacionais e internacionais também enfrentam dificuldades logísticas e de pessoal em sua produções fabriz segundo os princípios norteadores estabelecidos para o enfrentamento da crise as preocupações trazidas pelas transmissoras foram analisadas dentro do contexto setorial a fim de evitar que medidas individualizadas resultem em impactos indesejados para o setor elétrico nesse contexto a proposta consiste em duas medidas como já mencionado a postergação em quatro meses dos prazos de entrada de operação comercial de empreendimentos não prioritários e a suspensão dos processos de autorização das obras não urgentes antes de adentrar nas especificidades das duas medidas destaco que como a proposta tem um escopo amplo e resulta em análise de caráter geral as medidas foram limitadas aos empreendimentos não urgentes ou não prioritários dessa forma obras com o objetivo de evitar corte de carga em regime normal de permitir o escoamento de geração ou de evitar geração térmica por razões elétricas não foram contempladas nas ações aqui propostas isso porque não podemos perder de vista a segurança sistêmica e o adequado funcionamento do sistema elétrico no período pós-crise entretanto ressalto que eventuais pleitos relacionados a empreendimentos não contemplados com as medidas horas apresentadas serão discutidos em processos específicos nos quais os efeitos da pandemia serão analisados juntamente com a importância da integração do empreendimento para o sistema interligado nacional os contratos de concessão do serviço público de transmissão bem como as resoluções autorizativas a eles associadas estabelecem prazos para a entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão licitados ou autorizados esses prazos são estabelecidos de acordo com a necessidade sistêmica dos empreendimentos e com base no tempo necessário para a execução de obras em geral os empreendimentos de transmissão são planejados com o objetivo de mitigar ou eliminar outros custos mais onerosos como aqueles associados a geração térmica a perdas elétricas ou a indisponibilidade dos serviços de transmissão e distribuição por outro lado a entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão garante às transmissoras o direito ao recebimento da receita anual permitida estabelecida nos contratos de concessão ou nas resoluções autorizativas nos termos da resolução normativa 841 de 2018 essas receitas relativas às novas instalações de transmissão somam-se às receitas referentes às instalações já em operação aumentando os custos da rede de transmissão para os segmentos consumo e geração e elevando as tarifas finais dos consumidores de energia elétrica quando dos processos tarifários das distribuidoras de acordo com a análise apresentada pela SCT com base em dados do CIGET referentes ao mês de abril a previsão de aumento da RAP no ciclo tarifário 2020-2021 relacionada às novas instalações de transmissão é de aproximadamente 1,3 bilhão de reais em situações atípicas como essa que vivenciamos a postergação da entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão não prioritários representa uma solução de ganhos mútuos para as transmissoras e usuários da rede de transmissão sem prejuízos imediatos para a operação do sistema por um lado a postergação da entrada em operação dos empreendimentos alivia a pressão sobre os cronogramas de obras das transmissoras evitando discussões sobre a aplicação de penalidades por atraso de obras a execução de garantias contratuais aplicação de parcela variável por atraso em entrada em operação por outro lado posterga o aumento dos custos relacionados ao sistema de transmissão e pode reduzir os impactos tarifários das novas instalações de transmissão assim a proposta consiste na postergação em quatro meses dos prazos de entrada em operação comercial estabelecidos nos contratos de concessão e nas resoluções autorizativas permanecendo facultada a transmissora a antecipação da entrada em operação comercial nas condições estabelecidas nos atos de outorga destaco que a medida não altera as prerrogativas contratuais das transmissoras em relação aos pedidos de excludente de responsabilidade a avaliação de excludente de responsabilidade relacionada aos impactos da covid se requerida ocorrerá em processo específico para apuração detalhada do nexo de causalidade entre a pandemia e os atrasos na entrada em operação comercial em relação ao prazo inicialmente pactuado nos contratos isso de acordo com as cláusulas contratuais específicas para esse fim dito de outra forma não há relação direta entre a postergação hora proposta e eventuais reconhecimentos de excludente de responsabilidade ademais a medida que apresentada não implica em recomposição do prazo de outorga uma vez que essa recomposição depende da avaliação da excludente de responsabilidade nos termos da lei 13.360 de 2016 como destaquei anteriormente no âmbito desse processo a postergação de prazos de entrada em operação não se aplica às obras que tem por objetivo evitar corte de carga em regime normal de operação restrições no escoamento de geração ou geração térmica por razões elétricas assim a minuta de resolução autorizativa apresentada pela SCT traz em seu anexo a relação de empreendimentos que não se submetem à medida segundo classificação realizada pelo ONS e destacada no quadro a seguir das obras em andamento as classificadas pelo ONS com a priorização P1 P2 e P3 são de maior relevância para o sistema e portanto não podem ter seus prazos prorrogados sem uma avaliação prévia detalhada dos impactos sistêmicos de uma eventual postergação além disso a postergação não se aplica a empreendimentos cujas datas de entrada em operação comercial definida nos atos de outorga sejam anteriores a 11 de março de 2020 data da declaração da pandemia de covid-19 pela OMS isso porque nesses empreendimentos não é possível sem uma análise detalhada separar os efeitos da pandemia dos atrasos de responsabilidade das concessionárias adicionalmente cabe esclarecer que as obras destinadas a conexão de acessantes objeto contrato de concessão a instalações de transmissão CCT devem ter sua postergação respaldada por acordo entre as partes signatárias do contrato diante da situação da pandemia o ministério editou a portaria 134 postergando por tempo indeterminado os leilões para concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica em alinhamento a essa decisão do poder concedente a SCT propôs também a suspensão dos processos de autorização de reforços e melhorias não urgentes a adoção dessa medida evita a necessidade de novas mobilizações de pessoal e de novos investimentos em obra de transmissão nesse período de pandemia assim a proposta é para as obras consolidadas pelo MME e ainda não autorizadas sejam mantidos os processos de autorização apenas para aquelas consideradas prioritárias ficando sobrestados os processos relacionados a obras não urgentes para tanto faz-se necessária a priorização pelo ONS das obras de reforços e melhorias previstas dentro do seu horizonte de estudo de planejamento destaco que as medidas ora propostas atenuam os efeitos da pandemia referentes aos novos empreendimentos de transmissão respeitando os contratos firmados preservando os direitos das transmissoras e possibilitando a postergação de novos custos de transmissão para os segmentos de geração e consumo por fim quero ressaltar a importância de que de as transmissoras atualizarem seus cronogramas de obras no CIGET até o dia 10 de junho com a melhor previsão de entrada em operação comercial dos empreendimentos as informações mais precisas sobre a expectativa de entrada em operação comercial dos empreendimentos previstos para o período entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021 pode beneficiar os usuários da rede de transmissão evitando excesso nos valores de receita previstos no ciclo tarifário 2020 e 2021 e contribuindo para evitar aumentos tarifários desnecessários diante do exposto que consta o processo 48.500 de 2491 voto por autorizar a postergação em 4 meses dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica não prioritários cujos prazos definidos no ato de outorga sejam posteriores a 11 de março de 2020 data de declaração da pandemia de covid-19 pela OMS nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa estabelecer que as obras destinadas à conexão de acessantes objetos de CCT devem ter sua postergação respaldada por acordo entre as partes do contrato e por fim determinar a OMS a elaboração de lista de prioridade de obras consolidadas pelo planejamento setorial a serem autorizadas ficando processos autorizativos das demais empresas dos demais empreendimentos sobrestados até nova avaliação dos efeitos da pandemia de covid-19 é o voto em discussão diretor André diretor Elisa apenas pontuar aí a assertividade da proposta trazida pela diretora relatora presente caminhamento ele se congrega as outras ações que temos tomado no âmbito do enfrentamento da pandemia da covid-19 algumas já foram já foram implementadas outras foram diagnosticadas no âmbito do GMSE e sorteados diretores relatores cabendo a diretora Elisa trazer o presente processo que já antecipa a minha concordância já também ansioso para outras deliberações que temos dentro do âmbito das ações para o enfrentamento da pandemia da covid-19 Bom, senhores diretores destacar mais uma ação da Agência Nacional de Energia Elétrica para enfrentar a pandemia do covid-19 doutora Elisa a relatora do processo apresenta duas medidas a primeira é a postergação dos prazos de entrada em operação comercial de empreendimentos não prioritários conforme bem colocou em seu relato esses empreendimentos não prioritários estão destacados no anexo da resolução e o que a gente está falando também é que são é que são empreendimentos não prioritários que tinham a data de entrada em operação comercial a partir de 12 de março de 2020 que foi a data da declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde então empreendimentos não prioritários com data de entrada em operação comercial a partir de 12 de março então esses empreendimentos estão a proposição é que seja postergado em quatro meses e a segunda ação que está sendo deliberada é o suspender os processos de autorização de obras não urgentes até nova avaliação dos efeitos da pandemia do Covid-19 com essa ação a agência busca mais uma iniciativa dessa agência agora não injetando liquidez direto no mercado mas de uma outra forma postergando os pagamentos que deveriam ser feitos a partir da entrada em operação comercial desses empreendimentos então é a agência mais uma vez sensibilizada e buscando ações de enfrentamento do Covid para manter o fluxo de pagamento no setor para manter os respeitos aos contratos e para manter a estabilidade e a atratividade de investimentos do setor elétrico brasileiro mas é isso né doutora Elisa a relação dos processos estão anexas à resolução as obras anexas são as prioritárias né então as demais podem fazer a solicitação da postergação perfeito então só diante do esclarecimento da doutora Elisa o que está anexo à resolução são as obras prioritárias e que não estão abrangidas por essa medida aquelas obras que não estão no anexo poderão ser contempladas com essa medida então em votação eu acompanho o voto da diretora relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora eu também confirmo o acompanhamento o voto favorável à proposta trazida pela diretora relatora eu também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu autorizar a postergação em quatro meses dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica não prioritários e cujos prazos definidos nos atos de outorgas sejam posteriores a 11 de março de 2020 que foi a data da declaração da pandemia da covid-19 pela Organização Mundial de Saúde nos termos da minuta de resolução anexa estabelecer que as obras destinadas à conexão de acessantes objeto de contrato de concessão de instalação de transmissão do CCT devem ter sua postergação respaldada por acordo entre as partes do contrato isso aqui é uma observação muito importante não é unilateral tem que haver o acordo entre o acessante e o acessado e determinar ONS a elaboração de lista de prioridade de obras consolidadas pelo planejamento setorial a serem autorizadas ficando os processos autorizativos das demais sobrestados até nova avaliação dos efeitos da pandemia do covid-19 próximo processo item 5 da pauta processo 48.500.000.58.76 barra 2019 traço 56 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar terposto pela interligação elétrica Tiba GSA com vistas a solução alternativa proposto no contrato de concessão número 26 barra 2017 diretora relatora original Elisa Basso Silva diretor com pedido de vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto Por ocasião da 15ª reunião pública ordinária da diretoria que foi realizada no dia 5 de maio de 2020 usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015 solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as questões relacionadas a proposta de aprovação de alteração da localização do novo pátio em 230 KV da subestação S.E. Rosana como solução técnica a alternativa de referência definida no leilão público 5 de 2016 para contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica que foi posteriormente confirmado no contrato de concessão 26 de 2017 da interligação elétrica Tibagi e Tibagi tratada aqui como requerente em 15 de maio de 2020 iniciei diligências para melhor compreensão do processo com a formalização de consultas a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT a secretaria executiva de leilões CEL a procuradoria e a procuradoria federal junto a NEL procuradoria federal por meio do memorando 21 de 2020 solicitando manifestação acerca de alguns questionamentos sobre o contexto que envolve o processo em análise em 20 de maio de 2020 por solicitação da requerente foi realizada a reunião por videoconferência com os representantes legais da IE Tibagi oportunidade em que houve apresentação técnica jurídica e regulatória sobre o objeto do processo em exame inclusive na forma de memoriais cuja memória de reunião encontra-se juntada aos autos na mesma data aquelas unidades organizacionais consultadas apresentaram respostas aos questionamentos formulados no supracitado memorando por meio do memorando conjunto 111 de 2020 é o que se tem a relatar não há pedido de sustentação não e é um voto vista né então segue como tem sustentação segue na fundamentação perfeito bem o processo consiste fundamentalmente na apreciação primeiro do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar proposto pela requerente IET-BAGI de aprovação da alteração da localização do novo pátio em 230 KV da S.E. Rosana como solução técnica equivalente a alternativa de referência estabelecida no edital do leilão 5 de 2016 e que consta registrada no contrato de concessão 26 de 2017 2 da proposta de celebração de termo aditivo ao referido contrato de concessão com a proposta de redução de receita em ajuste bilateral como alternativa a instauração de processo para apuração da invalidade do resultado do leilão 5 de 2016 lote 5 e do desfazimento do respectivo contrato de concessão por anulação por anulação em vista de possível frustração de caráter competitivo do certame por parte da IET-BAGI encaminhe o voto no sentido de acompanhar parcialmente o diligente voto proferido pela ilustre diretora relatora doutora Elisa no sentido de negar provimento ao requerimento administrativo com medida de pedida cautelar aprovar a celebração do termo aditivo com concordância formalmente expressa pela IET-BAGI para redução em 13,5% da receita anual permitida RAPI originalmente estabelecida passando-se de R$ 18.371.261 para R$ 15.894.615 em valores históricos estabelecer desconto de R$ 6.732.318,66 na forma de parcela de ajuste PA na receita a ser recebida pela concessionária no ciclo tarifário 20-21 e determinar a apuração pela ANEL de eventuais infrações intrasetoriais dentre outras deliberações é o que se passa a demonstrar inicialmente eu farei aqui uma breve contextualização do processo apesar de ter sido exaustivamente trazido pela diretora relatora julgo importante aqui para a perfeita compreensão da proposta que trago a EPE empresa de pesquisa energética com base em estudo realizado pela ISACETEP recomendou a implantação da subestação SE Rosana 230-138KV e da linha de transmissão LT 230KV Nova Porto Primavera Rosana na alternativa 5 que para efeitos de simplificação aqui no presente voto será denominada localização A como a ISACETEP é titular das instalações existentes que serão acessadas e que foram acessadas pela expansão da SE Rosana e da mencionada LT coube a ISACETEP a elaboração dos relatórios R2 trata-se da referência econômica R3 referência socioambiental e R4 referência técnica para a instrução do leilão do empreendimento apresenta-se desde logo que em todos esses relatórios confirmou-se a viabilidade da implantação da SE Rosana na localização A ocorre que em junho de 2016 a ISACETEP emitiu nova versão do relatório R3 propondo o deslocamento da SE Rosana para uma nova localidade aqui denominada também por simplificação localização B aduzindo justificando para tanto uma suposta inviabilidade na implantação do empreendimento naquela localização anteriormente definida como viável que era a localização A especialmente a expor a informação de que processos erosivos no solo da localização A imporiam maiores dificuldades de execução das obras e também problemas com a operação dos equipamentos além de indicar dificuldades para implantação das obras na localização A também foram detalhadas exigências técnicas adicionais para a implantação da SE Rosana na localização B dentre elas a necessidade de construção de 600 metros de circuito subterrâneo isolado com tensão em 230 KV enquanto mecanismo para se evitar o cruzamento da nova LT com LTs existentes então apenas para deixar claro a localização A foi considerada mais dificultosa em razão de processos erosivos sendo solicitado sugerido indicado não é sugerido mas indicado a localização B entretanto a localização B tinha alguns requisitos adicionais que elevaram o custo da alternativa de referência ressalta-se e é o que eu falo agora que essa nova versão do relatório R3 acarretou a elaboração de nova planilha de custos para cálculo da receita teto da licitação majorando-a em relação à receita que resultaria da alternativa original localização A justamente para fins de considerar um investimento adicional para a construção do trecho subterrâneo dentre outros itens de custo nesse sentido diante da identificação acerca da inviabilidade da implantação da SE Rosana na localização A a SCT informou nos autos que inseria o texto expresso no anexo 6 do referido edital lote 5 com a finalidade de deixar claro que a SE Rosana deveria ser implantada na localização B e aqui eu trago na nota de rodapé a citação explícita que consta do edital com a obrigatoriedade da localização B para a implantação da SE Rosana por decorrência da revisão do relatório R3 a fim de garantir conhecimento isonômico de informação relevante a todas as empresas interessadas em participar do leilão a ANEL incorporou requisitos técnicos e intransponíveis no anexo 605 do edital quais sejam primeiro a transmissora vencedora daquele lote não teria liberdade para alterar a localização do futuro novo pátio da SE Rosana dois necessidade de realização de conexão entre a LT Nova Porto Primavera Rosana e os módulos de entrada de linha do novo pátio da SE Rosana por meio de cabo subterrâneo com comprimento de aproximadamente 600 metros em 24 de abril de 2017 foi realizada a sessão pública do leilão tendo a ISACETEP sagrando-se vencedora representando um deságio de 32,2% ao valor teto estabelecido no certame haja vista que a segunda colocada apresentou o lance de 23 milhões aproximados em ato subsequente em 11 de agosto de 2017 formalizou-se a assinatura do contrato de concessão 26 de 2017 em 8 de abril de 2019 já no contexto de providências para liberação da operação em teste das instalações a IET Bagi solicitou a ANEL por meio da carta em referência aprovação do posicionamento do novo pátio da S.E. Rosana da localização B para a localização A em seu pedido a IET Bagi justificou por meio da carta em referência datada de 12 de novembro de 2019 que o pedido decorreu da adoção de alternativas técnicas que permitiram a compactação das instalações sendo viável alterar o seu posicionamento para a localização A sem qualquer interferência na parte do terreno afetada pelo processo erosivo citado na versão final do R3 sendo mantidas segundo a requerente o mesmo desempenho da alternativa original em 6 de dezembro de 2019 a IET Bagi solicitou ao ANS a emissão do termo de liberação para testes para as novas instalações da subestação o que foi em seguida negado pelo operador por considerar que a localização da S.E. Rosana configura requisito essencial e indispensável associado a conformidade com o projeto básico sendo assim caracterizada a pendência impeditiva própria impossibilitando a emissão do TLT entretanto sob o ponto de vista exclusivamente técnico manifestou-se o ONS após solicitação formal da S.CT na forma da carta 678 de 2019 que não visualizava óbvices ao novo posicionamento da S.E. Rosana pois a solução adotada seria mais simples sendo esperada maior confiabilidade em 11 de dezembro de 2019 a IET Bagi solicitou nos termos da carta 1880 de 2019 a flexibilização dos requisitos estabelecidos no submódulo 24.3 dos procedimentos de rede de forma a considerar a não aprovação do projeto básico como uma pendência não impeditiva própria possibilitando desta forma a emissão dos termos de liberação para teste e operação comercial a argumentação pautou-se em síntese que a localização do novo pátio da S.E. Rosana não apresentava riscos à operação do SIM que a entrada em operação da S.E. traria benefícios sistêmicos assim como que inexiste discussão sobre a qualidade e confiabilidade técnica da solução implantada em 16 de dezembro de 2019 a IET Bagi apresentou requerimento com pedido de medida cautelar para que seja determinado ao ONS a emissão dos termos de liberação para teste e operação da S.E. Rosana ao menos provisoriamente até que seja analisado e aprovado o projeto básico em 21 de fevereiro de 2020 por instrumento da nota técnica 100 a S.E.T. avaliou que não seria possível considerar a instalação tal qual construída como configuração alternativa equivalente pois de acordo com o anexo 605 do edital do leilão a localização da subestação e a construção do circuito subterrâneo eram elementos obrigatórios no objeto licitado indagou a Procuradoria Federal abre aspas se tais fatos em sejam a instrução de processo de extinção do contrato de concessão 26 de 2017 e ou demais combinações jurídicas ou se é possível o seu saneamento também com combinações aplicáveis de forma que possam ser administrados com medidas de gestão contratual fecha aspas em 17 de março de 2020 a Procuradoria Federal manifestou-se por meio do parecer 87 concluindo que primeiro não está presente qualquer hipótese de decretação de caducidade do contrato de concessão 2 o comportamento da Isacetep ao longo da fase preparatória do certame pode ter comprometido o caráter competitivo do certame 3 há indícios suficientes para abertura de processo para apurar a invalidade do leilão e do contrato de concessão por visto de origem 5 4 em vez de se abrir processo tendente a decretar a invalidade do certame do contrato de concessão é mais vantajoso que a ANEL proponha a Isacetep a aplicação de redutor da RAP de modo a colocá-lo em patamar competitivo caso e por fim caso a Isacetep não aceite o redutor proposto pela ANEL recomenda a abertura de processo para apuração da invalidade do contrato para fins de posterior rescisão e novo leilão em 29 de abril de 2020 por meio da nota técnica 258 a SCT opinou que a aceitação pela IET Bagi de celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão com redução de 13,5% na RAP bem como desconto na receita de valor equivalente ao da garantia de fiel cumprimento do contrato na forma de parcela de ajuste são medidas suficientes para se permitir a continuação do contrato de concessão 26 de 2017 a IET Bagi manifestou concordância assim o fazendo por força da carta 683 de 2020 no sentido de firmar aditivo contratual nos termos como propostos pela respectiva nota técnica 258 o que também foi corroborado pela procuradoria federal no parecer 135 de 2020 o voto da ilustre diretora relatora seguiu integralmente a instrução processual carreada aos autos ou seja nos termos da solução proposta pela SCT e pela procuradoria federal da ANEL a síntese sobre o voto da diretora relatora o voto da diretora relatora restou estruturado em cinco tópicos assim delimitados primeiro da impossibilidade de acatamento do requerimento administrativo dois da conveniência e oportunidade de celebração de termo aditivo três da metodologia e do resultado do cálculo para redução da RAP quatro do estabelecimento de parcela de ajuste e cinco demais repercussões práticas quanto ao primeiro aspecto abordado o voto apresentado pela diretora Elisa afirmou seu posicionamento acerca da impossibilidade de aprovação da alteração do posicionamento do novo pátio da SE Rosana da localização A para a localização B caracterizando-a como solução equivalente a alternativa de referência disposta no edital do leilão apresentou-se para tanto que a instalação do novo pátio da subestação e a implantação de trecho de linha de transmissão subterrânea em 230 KV são requisitos do objeto da licitação e do respectivo contrato de concessão Tais requisitos foram incluídos na documentação do certame público justamente após revisão do R3 conduzido pela própria ISACETEP No que tange ao segundo ponto de abordagem apresentam-se análises relativas pela Procuradoria Federal sobre a possibilidade de ter sido frustrado o caráter competitivo da licitação o que poderia ensejar a inviabilidade do desculpe a invalidade do leilão e do contrato de concessão por ter sido frustrado o caráter competitivo do processo licitatório por caracterização de vício na origem porém ponderou-se no voto da diretora relatora o fato de que o novo pátio de 230 da SE Rosana encontra-se implantado na localização A em condição irreversível e com avaliação positiva do ANS quanto aos requisitos de simplicidade e confiabilidade neste sentido valorou-se a dualidade consistente em si primeiro iniciar processo para apuração da invalidade do leilão e do contrato de concessão para fins de posterior rescisão e realização de novo leilão ou se adotarem medidas saneadoras capazes de promover a continuidade do contrato de concessão sendo essa última a solução trazida no voto da doutora Elisa atinente ao terceiro ponto abordado e considerando que o valor teto de RAP do leilão foi majorado após a revisão do relatório R3 para incorporar os investimentos adicionais que a mudança da localização A para a localização B exigiria e tendo a instalação tendo e tendo a instalação sido efetivamente implantada na localização A decidiu-se para restabelecer o processo e tendo a instalação decidiu-se para restabelecer o equilíbrio de preço concorrencial seria alcançado por primeiro excluída a receita atualmente definida a parcela relativa à remuneração dos equipamentos que não foram instalados ou que foram instalados com escopo menor e dois aplicar algum percentual redutor a fim de emular o que teria sido o lance vencedor do certame caso todos os participantes da licitação ao invés de partirem da solução de referência que constava no edital do leilão 5 de 2016 tivessem ofertado seus lances com base em projetos similar ao que efetivamente foi implantado pela transmissora objetivou-se assim que a IET Bagi não se beneficiasse pela remuneração de ativos não implantados em detrimento de majoração tarifária aos usuários do sistema de transmissão ou dito de outro modo foi feito aqui com essa ação o ajuste ao escopo do leilão ao que foi efetivamente implantado pela empresa quanto ao quarto ponto decidiu-se que a respectiva redução de RAP não era o suficiente para o saneamento da situação e prosseguimento do contrato de concessão haja vista que a implantação da instalação na localização B também representa descumprimento de obrigação contratual entendeu-se necessário o desconto adicional de receita em montante equivalente ao da garantia de fiel cumprimento o valor aproximado de 6 milhões e 700 mil reais o que representa 5% do valor estimado do investimento originalmente declarado pela IET Bagi para a implantação das instalações devendo tal ação ser operacionalizada pelo mecanismo financeiro do contrato ou seja por meio de parcela de ajuste a ser descontada da receita a ser percebida no ciclo tarifário 2020-2021 se refere ao quinto aspecto abordado pela diretora relatora apresentou-se ser preciso primeiro que a SGT considere parcela de ajuste no valor aproximado de 6 milhões e 700 a ser descontado da receita da IET Bagi no ciclo tarifário 2021 2% que o ONS seja autorizado e após a celebração do primeiro termo aditivo aprove a conformidade do projeto básico ao contrato de concessão e emitir o termo de liberação para teste ambos em face da alteração do local do novo pátio da ECE Rosanda avaliando eventuais pendências 3% o ONS seja autorizado a emitir os termos de liberação com pendências ou definitivo os termos da resolução 841 após aprovação da conformidade e testes de integração com data de vigência não anterior a data de celebração do aditivo contratual proposto e 4 após a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão nos termos propostos e início da operação comercial das instalações a SCT considere cumprida a parte de implantação de obras precedentes a prestação do serviço de transmissão para fins de gestão da garantia de fiel cumprimento apresento a seguir a minha concordância parcial com a proposta de voto trazida pela diretora relator diretora relatora pontuando aqui os pontos da nossa parcial concordância ou discordância dependendo da perspectiva que se observa então primeiro é necessário se faz ressaltar antes de tudo o brilhantismo da proposta trazida pela diretora relatora oportunidade em que desde logo antecipo que corroboro em sua grande maioria com as conclusões e encaminhamentos propostos entretanto visualizo outros aspectos para serem examinados sobre a presente temática fato incontroverso que o novo pátio de 230 da SC Rosana encontra-se de fato implantado na localização A de maneira absolutamente irreversível malgrado malgrado estabelecido em contradição às disposições editalícias como também não houve a conexão entre a LT 230 KV Nova Porto Primavera e os módulos de entrada de linha no pátio da SC Rosana por meio de cabos subterrâneos ou seja a implantação do empreendimento em questão não obedeceu aos requisitos específicos e considerados intransponíveis tanto pela área técnica como também pela procuradoria e endossado pela proposta de voto da diretora relatora é questão também a ser ponderada a manifestação favorável e positiva do ANS sob a ótica exclusivamente técnica e de segurança do sistema interligado nacional que a correspondente subestação atende aos requisitos de simplicidade e confiabilidade nesse sentido registra-se que a liberação da S.E. Rosana para ulterior entrada em operação comercial apresenta nítidos ganhos sistêmicos e atende ao interesse público uma vez que não se configura como razoável e proporcional a inviabilização do empreendimento diante das irregularidades apontadas a lures portanto acompanho a compreensão de que a solução proposta pela diretora relatora resguarda o menor esforço para o alcance da máxima efetividade e aqui estaria talvez o ápice do brilhantismo da proposta trazida pela doutora Elisa resguarda o menor esforço para o alcance da máxima efetividade até mesmo porque não se mostraria razoável e proporcional exigisse o desfazimento do empreendimento com a consequente impossibilidade de entrada em operação comercial é consabido todavia que o aproveitamento eficaz da S.E. Rosana diante dos ganhos sistêmicos simplicidade confiabilidade e segurança das instalações que foram atestadas pelo ONS tudo em prol da primazia do interesse público sobre o particular não pode jamais implicar reconhecimento de uma espécie de salvo conduto inviabilizando-se por exemplo o pleno exercício do poder fiscalizatório da ANEL diante de possíveis infrações ou irregularidades intrasetoriais dícios e ou evidências constatadas nos autos que possam caracterizar frustração ao caráter competitivo do leilão reitere-se que em um primeiro momento a EPE propôs a implantação da S.E. Rosana na localização A como sendo a alternativa técnico-econômica mais viável conclusão essa alcançada a partir de estudos realizados pela própria ISACETEP sendo posteriormente proposto pela requerente a modificação do local da S.E. Rosana do relatório R3 do edital de leilão para a localização B ao passo em que a localização A foi desconsiderada devido à existência de processos erosivos que afetaram parte do terreno impondo maiores dificuldades de execução e problemas futuros com a operação a ISACETEP a ISACETEP descreveu relevantes justificativas no respectivo relatório especialmente no sentido de que para a implantação da S.E. em tela na localização B não seria necessário suprimir maciço florestal na área de amortecimento da estação ecológica do Caiuá para a passagem da LT mas em contrapartida a construção seria mais complexa devido à necessidade de um trecho de aproximadamente 600 metros a ser executado de forma subterrânea e atravessando as linhas de transmissão existentes base na revisão do R3 pela ISACETEP a ANEEL realizou incorporação no edital de leilão dos seguintes requisitos específicos primeiro impossibilidade de mudar o local da implantação da S.E. Rosana que teria de ser aquele definido na localização B além de que a conexão entre a LT 230KV Nova Porto Primavera e a S.E. Rosana ocorreria mediante a utilização de cabos subterrâneos durante a fase de esclarecimento do edital do leilão registre-se que a ISACETEP questionou formalmente aspectos específicos de custos decorrentes do novo local para a S.E. Rosana abre aspas se foi previsto na composição do valor do investimento o custo inerente ao tipo de solo do local onde seria instalado a nova área que é composta por rochas o que demandará escavações e fundações especiais em resposta a ANEL informou que compete ao proponente avaliar qual a receita adequada as obrigações a serem assumidas ou seja na presente consulta a ISACETEP destacou que o local localização B era um local que também além das dificuldades de fazer cabo subterrâneo ainda era uma área que precisaria de fundações especiais e sinalizando no certame que a concepção da obra naquele local ainda teria desafios adicionais o que pode ter sinalizado aí elevação do preço na disputa pelo empreendimento pela concessão considerando a localização B compreensão razoável os apontamentos apresentados pela Procuradoria Federal no seu parecer 87 no sentido de que a ISACETEP ao realizar estudos e indicar a localização B como sendo a única viável com quanto mais onerosa pode ter induzido os demais competidores a apenas considerar esta solução construtiva nenhum deles aliás teria o tempo suficiente para analisar a exaustão as demais possibilidades essa foi exatamente a razão da inclusão no edital da impossibilidade de alteração da localização a análise em perspectiva de todos os atos preparatórios para o leilão levam a conclusão de que a localização B era impositiva para a solução construtiva da S.E. Rosana a interpretação que é feita pela ISACETEP em sua manifestação não resiste a análise dos fatos em perspectiva a impossibilidade de mudar o local da subestação surgiu exatamente porque a localização só poderia ser uma e não várias fecha aspas é razoável supor que todos os concorrentes fizeram os correspondentes lances do certame em estrito observação as imposições constantes do edital e por conseguinte prevendo-se a implantação da S.E. Rosana na localização B com as exigências técnicas associadas a essa solução dessa forma o comportamento da ISACETEP na qualidade de titular das instalações existentes e autora dos estudos ao declarar inviável a localização A em favor da localização B sinalizou aos concorrentes a completa desconsideração da localização A ao assim agir a ISACETEP implicou burla ao basilar princípio norteador das licitações qual seja o de obrigação de obrigatória vinculação ao instrumento convocatório edital que objetiva em suma resguardar transparência e isonomia entre os concorrentes Neste contexto a regularidade e segurança desejada aos processos licitatórios podem como bem asseverado pela Procuradoria Federal ter ficado prejudicadas ao passo em que contrariamente aos demais concorrentes o comportamento da ISACETEP que detinha maiores informações pode ter indicado tecnicamente uma suposta impossibilidade de implantação da SE na localização A mas em essência apresentou proposta no certame com elevado deságio porque já sabia de pronto de antemão que iria implantar na localização A ao invés da localização B reafirma assertiva supracitada o fato da ISACETEP em reunião mencionada no relatório deste voto vista apresentar memoriais justificando buscando justificar-se dos aspectos até então abordados nos seguintes termos abre aspas por fim ao contrário do que aponta a Procuradoria Federal da ANEL não houve informação privilegiada todos os competidores receberam todos os relatórios com o estudo de todas as alternativas de localização o edital destacou que o local das instalações estava referenciado nos relatórios de planejamento no plural não foi dito que seria apenas o do local do R3 a CETEP otimizou o projeto e realizou a obra no local do R1 vencendo os desafios com tecnologia mais avançada fecha aspas de toda instrução é incontroverso que a ISACETEP detinha informações privilegiadas mas justificou sua decisão afirmando de que teria realizado por sua livre liberalidade mesmo se tratando de ato vinculado a requerente afirma que realizou otimização do projeto na localidade que havia sido expressamente afastada do edital ao passo em que supostamente teria vencido desafios com a utilização de tecnologia mais avançada a argumentação trazida em memorial pela ISACETEP reforça os indícios e ou evidências de irregularidades a rigidez do processo competitivo intentado pela ANEL uma vez que as tecnologias construtivas eventualmente utilizadas em contrário senso não são inéditas todavia sim de conhecimento da vencedora desde o momento do lance apresentado levantamento realizado por minha assessoria de todos os editais de leilão de transmissão ocorridos de 2015 até hoje percebe-se claramente que a definição exata sem liberdade para alteração do local de implantação de subestações é um procedimento recorrente principalmente quando se tratam de novos pátios para implantação de subestação existente seja por meio do rebaixamento barra elevação de tensão ou por meio de extensão de barramento ora é plenamente plausível que em situações como essas a transmissora não possua a discricionalidade para implantação da subestação por intermédio de um raio previamente definido pelo planejamento porque fisicamente esse novo pátio deve estar em local contigo a subestação existente o caso da SE Rosana é justamente uma ampliação da subestação existente com a implantação da subestação 138 barra 230 KV e o novo pátio em 230 KV a figura 1 ilustra o empreendimento em questão veja-se o que nós queremos mostrar com essa figura é que diferente de outras licitações que a ANEL promove por exemplo uma licitação interligando por exemplo uma grande usina como foi a usina de Belo Monte que tem um sistema de transmissão associado as subestações que ficam eventualmente no meio do caminho a ANEL não fixa um local porque não se trata de expansão de uma subestação existente nesse tipo de licitação a transmissora possui sim um raio de atuação para implantar essa subestação e esse raio de atuação leva em conta estudos elétricos que definem que aquela região sob o ponto de vista elétrico ela não tem ela não tem impactos no desempenho daquela daquela concessão e no desempenho do sistema interligado como um todo esse raio de atuação é exatamente o que permitirá a transmissora verificar eventuais desafios na topografia do terreno eventuais dificuldades na negociação daquele terreno que vai ser uma desapropriação negociar com os proprietários dos terrenos aí sim vale a argumentação de que que há um raio de liberdade para a transmissora neste caso não haveria um raio de liberdade havia sim um local que o planejamento identificou como o melhor mas a transmissora indicou que aquele local ele era ele teria dificuldades erosivas e fez com que o planejamento descartasse aquele local ora todos os outros competidores não iriam mais considerar aquele local apenas a empresa que tinha informações a respeito da viabilidade do local então por conseguinte torna-se clara a compreensão de que não existia a alegada impossibilidade técnica econômica e ambiental para a implantação da SE na localização A o que em tese esse fato pode apenas ter contribuído para a majoração da RAP teto do leilão afastando-se os competidores da solução de fato de menor custo que era a localização A que foi considerada inviável pela ISACETEP no entanto possuía viabilidade como de fato ocorreu com a implantação da SE Rosana no local eu apenas substituiria aqui o item o termo considerada inviável por considerada com maiores dificuldades de implantação Empre a vencedora do certame já sabia da possibilidade de implantação da SE Rosana em localização diversa daquela estabelecida com caráter mandamental no instrumento convocatório localização B o que viabilizou a proposição de seus lances na licitação pública mediante elevado deságio diante da factibilidade de implantação do empreendimento na localização A mesmo que em inobservância às regras do edital é inarredável a observação que vigora no ordenamento jurídico brasileiro a presunção de inocência ou de não culpabilidade e nesse sentido jamais competiria a essa relatoria a realização de juízo de valor preconcebido antecipatório de culpabilidade ou caracterização de intencionalidade deletiva da ISACTEP do contrário o presente voto apenas relata os fatos e contornos jurídicos que denotam tão somente a existência de evidências e ou indícios de que os comportamentos praticados podem ter causado a frustração do processo competitivo do leilão sendo esses indícios reiterados pelas áreas responsáveis pela instrução do processo licitatório em questão em resposta a consulta realizada por meio do memorando 111 de 2020 em negrito consta a consulta que fiz para as unidades e na sequência a resposta trazida pelas áreas conforme o parecer 87 de 17 de março de 20 abre aspas há indícios suficientes para abertura de processo para apurar invalidade do leilão e do contrato de concessão por visto de origem não obstante ainda conforme o parecer a comprovação da invalidade do contrato por visto de origem consistente na frustração do caráter competitivo do leilão demanda extensa comprovação probatória e não apenas indícios de comportamento oportunista muito possivelmente uma tal comprovação apenas seria obtida a partir da utilização de meios persecutórios criminais como é o caso de busca e apreensão tomada de empolimentos etc ainda assim um tal procedimento é extremamente burocrático e abre espaço para inúmeras incertezas inclusive judiciais fecha aspas um ponto relevante que merece ser destacado ao longo de todo o processo de implantação da S.E. Rosana refere-se à ausência de espontaneidade da IET Bagi e da ISA CETEP em comunicar previamente a ANEL a intenção de alterar o local da subestação conforme se depreende do presente processo além do que consta no processo administrativo de gestão do contrato de concessão e do processo de análise de conformidade do projeto básico ambos detalhadamente escrutinados pela minha assessoria a ISA CETEP encaminhou em dezembro de 17 o projeto básico da S.E. Rosana para avaliação do OMS já contemplando a alteração do local e das soluções técnicas para a sua implantação inicialmente observa-se que desde a assinatura do contrato de concessão em agosto de 17 até o encaminhamento do projeto básico ao OMS a ANEL não foi comunicada pela concessionária quanto ao interesse de se alterar o local da S.E. Rosana na sequência verificou-se que em junho de 2018 foi emitido o parecer técnico do OMS na sua revisão zero sobre a conformidade do projeto básico do lote 5 que foi encaminhado pela carta 283 para a ANEL que indicava a conexão da LT 230 KV da S.E. Rosana em local diferente daquele indicado pelos relatórios R2 e R3 do empreendimento assim somente após a negativa do OMS em emitir parecer favorável a aprovação do projeto básico foi que a IET Tchibagi e a ISA CETEP em julho de 18 praticamente um ano após a assinatura do contrato de concessão encaminhou a carta 16 de 18 relatando a situação e solicitando posicionamento da ANEL nota-se que neste momento ainda não tinham sido iniciadas as obras de implantação da S.E. Rosana pois conforme informação da própria concessionária por meio da carta 2 de 2019 o marco inicial das obras civis foi atingido somente em setembro de 2018 ou seja a empresa comunicou o ANEL praticamente um ano depois da assinatura do contrato que estaria propondo alteração da mudança da localização acontece que a ISA CETEP mesmo diante da vedação expressa no edital para se alterar o local da S.E. Rosana do parecer técnico desfavorável do ANS quanto ao projeto básico e da ausência de manifestação formal por parte dessa agência ou seja apesar de em julho de 18 a ANEL ter sido comunicada a ANEL não autorizou a mudança do local mesmo assim a empresa decidiu pela implantação do empreendimento com as alterações indicadas essa situação perdurou-se até o momento em que a ISA CETEP em outubro de 2019 já no contexto de providências para a liberação da entrada em operação em teste das instalações impelida por ressalva feita pelo ONS na certificação de conformidade do projeto básico das instalações com os requisitos do edital do leilão solicitou novamente a ANEL aprovação do novo posicionamento do pátio da S.E. Rosana o que se verifica na conduta da IET Baggi no transcurso do processo é que essa agência reguladora somente foi comunicada quando a IET Baggi se deparava com algum impedimento apontado pelo ONS ou seja não houve qualquer tentativa de se antecipar de maneira proativa e espontânea perante a ANEL sobre as mudanças previstas no projeto básico vale ressaltar que em consonância comemorando o 111 da SCT CEL e Procuradoria Federal a ANEL tinha a competência para aprovar a alteração no caso concreto e previamente a implantação do empreendimento em localização diversa daquela definida no edital consubstanciado no artigo 3º do inciso 4º da lei 9.427 ao passo em que compete a ANEL gerir os contratos de concessão de transmissão podendo para tanto celebrar aditivo contratual que permitisse recuperar as condições para a prestação do serviço e assim atender ao interesse público primário de fronte da comprovação de que não houve qualquer antecipação da IET-BAGI ou da ISACETEP de maneira espontânea seja comunicando a ANEL seja a ONS sobre a implantação da ECE Rosana mediante inobservância aos requisitos taxativamente consignados no edital do certame essa relatoria corrobora com a possibilidade de se viabilizar a entrada da operação comercial do empreendimento mesmo que por motivação diversa conforme apresentado anteriormente porém não compreende como aplicável a tese levantada pela Procuradoria Federal do Playbergen a IET-BAGI não reconhece a prática de conduta irregular somente apresentou a ANEL solução alternativa para a implantação da ECE Rosana em localidade diversa daquela citada após o indeferimento de aprovação do projeto básico pelo ONS assim como não realizou qualquer confissão de culpa no âmbito do processo razões pelas quais não entendo adequada analogia da chamada declaração e ou solução negociada o Playbergen e aqui apenas consta que na nota de rodapé a respeito do Playbergen que é um instituto de origem no Common Law especialmente bastante aplicado no âmbito do sistema criminal norte-americano e que consiste fundamentalmente em uma negociação feita entre o representante do Ministério Público e o acusado o acusado apresenta importantes informações e o Ministério Público pode até deixar de acusá-lo formalmente a aplicação do instituto em comento não se encontra claramente interiorizada ao ordenamento jurídico pátrio especificamente diante da garantia constitucional de presunção de inocência ou de não culpabilidade mas que sua aplicação vem sido discutida no âmbito do denominado pacote anticrime apresentado pelo ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça que se encontra atualmente em debate no Congresso Nacional a existência de precedente da ISACETEP na implantação da subestação SE Piratininga 2 também em localidade diversa da prevista em edital de leilão isto posto é importante relembrar comportamento semelhante ao da ISACETEP no processo de implantação da subestação SE Piratininga 2 345-138-88KV em terreno diverso daquele previsto no edital do leilão de transmissão 4 de 2008 esse processo ele foi julgado à época de relatoria do diretor Edivaldo Santana a ISACETEP participou do leilão 4 de 2008 sagrando-se vencedora do lote E composto pela LT Interlagos Piratininga 2 em 345-KV e subestação Piratininga 2 345-138-88KV uma vez que se sagrou vencedora do lote E a interligação elétrica Pinheiros subsidiária integral da ISACETEP celebrou com anel o contrato de concessão 12 de 2008 cujo objeto era a construção e operação operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo 6E do referido edital edital o anexo 6E do referido edital diz respeito às características e requisitos técnicos dos empreendimentos relacionados à subestação Piratininga 2 e à linha de transmissão Interlagos Piratininga 2 nesse ponto oportuno ressaltar que o item 1 do referido anexo traz expressamente que a transmissora não teria liberdade para modificar o local destinado a instalação da subestação Piratininga 2 além de proceder com análise importante é que se tenha que se diga que o relatório de planejamento também conhecido como R1 elaborado pelo grupo regional de estudo da transmissão de São Paulo composto à época pela ISACETEP AS Eletropaulo EMAI CPFL trouxe que a área recomendada para implantação da subestação foi aquela constante no edital na sequência o relatório de planejamento R3 caracterização socioambiental elaborado pela CETEP confirmou o local previsto no R1 e disse que o local previsto tem condições extremamente favoráveis à implantação da SEP Piratininga 2 e sua locação já foi arduamente estudada em estudos anteriores fecha aspas faltar segundo informações apresentadas pela área técnica que a vedação acima se deu em função do relatório R1 elaborado pelo grupo regional de estudo de transmissão de São Paulo apresentar esta área como a única disponível para execução do citado empreendimento ocorre que após a assinatura do contrato de concessão 12 de 2008 a ISACETEP solicitou junto a ANEL a mudança do local de implantação da subestação Piratininga 2 argumentando em síntese que primeiro o imóvel onde pretenderia construir a nova subestação seria de posse da ISACETEP e que possui as mesmas características do local estabelecido no edital de licitação e dois a existência de fato novo e superveniente ao processo licitatório a saber dano ambiental do local indicado no leilão em razão da contaminação do solo e da água subterrânea que impediria o início da execução do empreendimento acontece que conforme consta nos autos o relato da ISACETEP quanto a ocorrência de um suposto fato novo e superveniente relativo ao procedimento de remediação a dano ambiental ocorrido na localidade em questão não procedeu isto porque tal dano se deu em 1986 e apenas para lembrar o leilão aqui ocorreu em 2008 portanto em momento muito anterior ao procedimento licitatório em questão do mesmo modo a remediação ambiental assim como o alto de infração lavrado em razão da contaminação do terreno também data de momentos anteriores ao certame licitatório da subestação em análise em outras palavras o que pretendo trazer a discussão é o fato da Isa CETEP autora dos estudos de planejamento neste caso não ter indicado o problema ambiental na área indicada e assim que se sagrou vencedora do certame solicitou a mudança de localidade para um terreno de sua propriedade também poderia acrescentar aqui o fato de não ter indicado também o local que depois mostrou-se como mais favorável para a implantação da subestação ao fim a decisão da ANEL motivada pelo interesse público e pela modicidade das tarifas foi pela alteração do local da SEP Piratininga 2 visando naquele caso a urgência e necessidade de garantir o atendimento às cargas da capital do estado de São Paulo dado que o terreno estaria liberado num prazo de dois anos tempo necessário para a limpeza do terreno conforme órgão ambiental também consta da decisão que não foram comprovados no processo comportamento de má-fé e direcionamentos propositais o que exigiria a republicação do edital contudo foi pontuado pela decisão da diretoria colegiada da ANEL naquele momento o destaque que o elo entre o planejamento e o leilão carecia de urgentes aprimoramentos para se evitar sobretudo a vulnerabilidade ao conflito de interesses do exercício do poder dever de fiscalização da ANEL diante da existência de indícios e ou evidências de infração intracetorial em primeiro lugar gostaria de enfatizar os apontamentos realizados pela procuradoria federal nos pareceres 87 e 135 os quais evidenciam a possibilidade que a ISACETEP valendo-se de abre aspas comportamento eventualmente oportunista fecha aspas poderia ter obtido vantagens competitivas em relação a outros agentes do setor por meio de frustração do caráter competitivo do leilão esse fato restou claramente pontuado no tópico antecedente deste voto vista assim como se apresentou que prática semelhante empreendida pela requerente a verificada nesses autos também foi adotada quando da implantação da subestação Piratininga 2 novamente em localidade diversa da prevista em edital de leilão sendo o caso em análise mais grave que a jurisprudência trazida uma vez que no caso da implantação da SE Piratininga 2 o início das obras somente ocorreram após expressa autorização da ANEL ou seja houve instrução das áreas houve deliberação na diretoria da ANEL aprovando antes que as obras fossem plantadas e no caso da SE Rosana a empresa implantou obra em local diverso sem autorização exante dessa agência reguladora nesse contexto gostaria de adiantar a impossibilidade do ponto de vista legal e também principiológico de que seja encerrada toda e qualquer medida fiscalizatória conforme sugerido pela SCT por meio da nota técnica 258 que fora endossado pela Procuradoria Federal e também trazido como proposta de encaminhamento no voto da iminente relatura do contrário firmado o posicionamento acerca da existência de evidências e ou indícios de infrações e irregularidades infrasetoriais entendo que a ANEL não possui a discricionalidade para o não exercício de seu mister fiscalizatório a então resolução normativa 63 de 2004 vigente a época que esse processo decorreu que aprova entre outros os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos concessionários de instalações e serviços de energia elétrica prevê que a inexecução total ou parcial de obrigações legais regulamentares e contratuais de que possa resultar grave prejuízo às atividades do setor elétrico em caso possíveis irregularidades aos leilões realizados pela ANEL é conduta passível de aplicação de penalidade intrasetorial que permitam aqui não fazer a leitura consta no voto aqui para pronta referência por conseguinte divijo nesse ponto sobre a proposta da ilustre diretora relatora por quanto diante dos fatos abordados no presente processo não vislumbro qualquer possibilidade de se obstaculizar o poder de polícia da ANEL na apuração de possíveis infrações intrasetoriais é de bom ouvir apresentar desde logo que o fato de acompanhar a diretora relatora ao se estabelecer desconto da receita na forma de parcela de ajuste não pode implicar em possibilidade de fiscalizar a conduta empreendida pela requerente uma vez que o caráter coercitivo dessa redução de receita decorre essencialmente da própria implantação da S.R. Rosano em localidade diversa daquela estabelecida no edital em contrapartida a possibilidade de liberação das instalações para operação comercial assim pense que inexiste razão na realização de fiscalização e eventualmente ulterior autuação a IET-BAGI pela execução da obra em local diverso do edital haja vista que é incontroverso fato incontroverso e já abarcada pela possibilidade de sanção ao agente com a própria redução da receita ou seja dito de outra forma a fiscalização da ANEL não somente pode mas deve atuar no presente processo não para apurar as responsabilidades pela mudança do local da instalação mas sim para apurar a conduta da empresa ao fazê-lo sem autorização expressa da diretoria da agência reguladora contudo este fato não gera a impossibilidade de se realizar fiscalização específica sobre o comportamento da empresa no curso da correspondente licitação ou seja para se analisar possíveis atitudes que causem prejuízo às atividades do setor de energia elétrica em processo específico no exercício das devidas apurações decorrentes do processo de fiscalização pertinente sempre à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório ressalto que essa agência reguladora não detém a mera faculdade fiscalizatória toda sim todavia sim a obrigatoriedade de buscar a conformidade regulatória proporcionando abre aspas condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade fecha aspas o que não se harmoniza diante dos indícios e ouvidências que possam caracterizar frustração ao caráter competitivo do leilão e portanto a fiscalização da ANEL a meu juízo não apenas pode mas deve ocorrer ao caso concreto do poder dever desta agência reguladora em informar aos órgãos competentes acerca dos indícios de eventuais infrações à ordem econômica e ou crimes praticados pelos agentes regulados e que escapam da competência fiscalizatória regulamentar e administrativa desta agência nesse sentido conforme restou expresso na parte conclusiva do parecer 87 da Procuradoria Federal da ANEL abre aspas há indícios suficientes para abertura de processo para apurar a invalidade do leilão e do contrato de concessão por visto de origem fecha aspas de forma que em relação a tal ponto compete a esta agência reguladora o poder dever de melhor apurar eventuais infrações cometidas e também de informar a existência de suposta conduta ilícita praticada pela empresa aos demais órgãos de fiscalização e cooperação tais como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica o CAD e ao Ministério Público Federal a esse respeito tem-se que a lei 13.848 de 2019 que dispõe sobre a gestão a organização o processo decisório e o controle social das agências reguladoras traz em seus artigos 27 26 desculpe 25 26 27 28 o dever de interação entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência em especial o artigo 27 impõe expressamente o dever das agências reguladoras em comunicar imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência situações que possam configurar a ordem econômica veja-se abre aspas artigo 27 quando a agência reguladora no exercício de suas atribuições tomar conhecimento de fato que possa configurar infração à ordem econômica deverá comunicá-la imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência para que esses adotem as providências cabíveis e aqui senhores diretores eu queria destacar aqui a a redação desse artigo em dois aspectos importantes que o legislador foi bastante preciso o primeiro deles é que nós não precisamos ter certeza razão pela qual aqui no artigo ele traz a condicionante possa configurar mas no entanto ele traz a obrigação que é deverá comunicar inclusive imediatamente ou seja o que não nos dá a opção de aguardar um segundo momento para essa ação destaca-se também o comando legal do artigo 90 da lei 866 de 93 o qual tipifica como crime o ato de frustrar o caráter competitivo do processo licitatório a fim de obter vantagem da adjudicação do objeto da licitação ademais o mesmo diploma legal dispõe-se o artigo 100 que abre aspas os crimes nela definidos são de ação penal pública incondicionada cabendo ao ministério público promovê-la fecha aspas por seu turno a lei 7.347 de 85 lei de ação civil pública aplica-se aos casos em que há infração a ordem econômica no seu artigo primeiro inciso quinto e define como órgãos competentes para promover em ação o ministério público a união as autarquias entre outros legitimados ademais o artigo sexto da mesma lei impõe o dever ao servidor público de provocar a iniciativa do ministério público ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhes os elementos de convicção assim no juízo não restam dúvidas de que os diplomas legais acima citados além de outros existentes tais como a lei 2529 de 2011 dispõe sobre a prevenção e a repreensão as infrações contra a ordem econômica impõe a necessidade de comunicação às autoridades competentes acerca dos indícios levantados pela SCT e pela Procuradoria Federal dessa forma não há espaço para que o acordo bilateral ora proposto seja celebrado da forma como pautado e consequentemente encerre qualquer possibilidade de aprofundamento nestas questões seja por meio de fiscalizações da própria ANEL seja pela mera porém obrigatória comunicação de tais fatos aos órgãos de controle cooperação e fiscalização por outro lado e me aproximando do viés principiológico a administração pública tem o dever de fiscalizar a correta execução dos contratos administrativos conforme disposição legal estabelecida no artigo 58 da lei 866 de 93 sendo essa execução entendida não apenas pela composição dos atos executórios propriamente ditos mas também por aqueles atos que antecederam a entrega do objeto contratual como por exemplo a fiel observância das regras editalícias especialmente o poder dever relacionado à fiscalização ao lado da rescisão contratual unilateral e de outros instrumentos é cláusula exorbitante da administração pública em suas relações contratuais com os agentes privados de forma que o instituto da fiscalização é expressão lógica e decorrente do poder de polícia império atribuído legal e constitucionalmente à administração pública desta forma não estou a dizer que a ANEL não pode ou deve celebrar acordos bilaterais que possam por fim a atuais ou futuras contendas demandas apenas esclareço que neste caso em particular não vislumbra a possibilidade de celebração de acordo bilateral que interrompa ou impeça pretensas apurações e ou fiscalizações acerca dos fatos e atos decorrentes dos indícios que fizeram com que a ISACETEP obtivesse supostamente vantagem na adjudicação no leilão simples de 16 assim não ser natural que se encerre qualquer tomada de decisão por meio da celebração de acordo bilateral ou aproposto sem que antes a própria ANEL de forma isolada ou conjuntamente com outros órgãos de fiscalização apure os indícios aqui trazidos pela Procuradoria Federal e é justamente nesse sentido que deve haver a cooperação e interação da ANEL e órgãos de defesa da concorrência a fim de que haja a promoção e a eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência nos mercados regulados do mesmo modo cabe a ANEL no exercício de suas atribuições monitorar e acompanhar as práticas de mercado de seus agentes regulados de forma a auxiliar aos órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa concorrencial nos termos do artigo 26 da lei 12.526 de 2011 lei de defesa da concorrência por fim diante da firme convicção apresentada e da plausibilidade jurídica dos argumentos expendidos entendo ser obrigação legal a que o administrador público está vinculado que a ANEL oficie aos órgãos competentes dando conhecimento dos fatos narrados ao presente processo especificamente ao conselho administrativo de defesa econômica o CAD diante da existência de indícios a infrações à ordem econômica ao Ministério Público Federal haja indícios do cometimento de crime pela frustração do caráter competitivo do processo licitatório passo então a leitura do dispositivo que é diante do exposto de que consta do processo 48.500.0058.76 de 2019 voto por primeiro negar provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar proposto pela IET Baggi a alteração da localização do novo pátio em 230 KV da SE Rosana como solução técnica equivalente alternativa de referência estabelecida no contrato de concessão declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do pedido de medida cautelar citado anteriormente aprovar o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 20 de 2017 celebrado pela IET Baggi nos termos da minuta apresentada no voto da diretora relatora com vistas a reduzir a receita não permitida a RAP de 18 milhões aproximados para 15 milhões aproximados bem como estabelecer desconto de 6 milhões aproximados da receita na forma de parcela de ajuste determinar a superintendência de gestão tarifária que considere a nova RAP e a parcela de ajuste indicadas no ciclo tarifário 2021 5 autorizar o ONS após a celebração do primeiro termo aditivo aprovar a conformidade do projeto básico ao contrato de concessão e a emitir o termo de liberação para testes ambos em face da alteração do local do novo pátio da S.E. Rosana avaliando eventuais pendências autorizar o ONS a emitir os termos de liberação com pendências ou em definitivo nos termos da resolução normativa 841 de 2018 após a aprovação da conformidade e testes de integração com data de vigência não anterior à data de celebração do aditivo contratual proposto 7 determinar a S.E.T. que reavalie a eficiência do processo de gestão contratual da transmissão de modo a evitar eventuais problemas na execução dos empreendimentos otorgados 8 determinar a S.E.T. que realiza fiscalização específica na IEP Tibagi e sua controladora Isacetep com o objetivo de comprovar detalhadamente a regularidade ou não dos procedimentos intrasetoriais adotados pelas concessionárias e detalhadas no presente processo com a consequente adoção das demais providências que se fizerem necessárias item 9 e item 10 encaminhar os autos integralmente ao Cade e ao Ministério Público Federal respectivamente é o voto senhoras diretores bom após esse extenso voto vista do diretor Sandoval muito bem fundamentado e motivado vamos dar aqui sequência portanto como enunciei é um voto vista diretor Elisa é a relatora do processo então antes de abrir para o debate eu vou questionar a diretora relatora qual é sua posição em relação ao voto que proferiu e adiante dos argumentos trazidos do voto vista e na sequência a gente abre a matéria ao debate perfeito acho que antes de começar com as minhas considerações eu preciso aqui cumprimentar o diretor Sandoval que fez um belo voto acabou por se inspirar em mim diretor Sandoval em fazer um voto extenso mas voto muito bem fundamentado inclusive de certa forma novos para mim e aí eu quero antes de manifestar a minha posição em relação à manutenção do meu voto tirar algumas dúvidas com o diretor Sandoval eu queria entender porque no voto no item 86 está escrito o seguinte do contrário firmado posicionamento acerca da existência de evidências ou indícios de infrações e irregularidades intrasetoriais entendo que a ANEL não possui discricionariedade para o não exercício do seu míster fiscalizatório então assim para esclarecer acho que é bom colocar que o encaminhamento trazido no voto no meu voto ele não foi no sentido de criar obstáculos ao poder de polícia da ANEL muito pelo contrário foi de exercê-lo a atividade de fiscalização nesse conceito de enforcement de busca de conformidade regulatória ele não se limita ou se dá por forma exclusiva com os procedimentos clássicos de fiscalização então a proposta original ela não deve ser entendida como uma omissão do poder dever de fiscalizar haja visto o efeito retributivo e coercitivo que foi imposto então na proposta original o que nós fizemos foi uma antecipação desse processo de fiscalização trazendo inclusive para para o voto trazendo para a proposta no termo de aditivo ao contrato a garantia de fiel cumprimento então nesse sentido se a gente entra com um processo fiscalizatório clássico que é tradicional a gente iria avaliar quais as consequências teríamos teríamos a consequência da execução de uma garantia de fiel cumprimento que infelizmente é um instrumento que começou a ficar mais fácil de executar após as alterações nos novos editais com aplicação de multa de até 10% até então nossa efetividade na aplicação de garantia de fiel cumprimento não era tão efetiva não era tão alta eventualmente a suspensão com a administração por direitos de licitação por até dois anos o que também é algo que poderia acontecer e no limite também a declaração de inidoneidade para a declaração de inidoneidade com a administração pública e no caso de inidoneidade seria necessária a comprovação da má-fé algo que a gente não conseguiu comprovar neste processo apesar da conduta que acredito que nenhum dos senhores acha adequada essa conduta tida pela empresa e nesse sentido qual seria então uma medida proporcional a essa infração se a gente for olhar 8666 a gente está dizendo que a gente tem que anular o leilão o leilão todo e não apenas o contrato da Atibagi então existem existem consequências nesse processo graves não só a atitude da empresa foi grave mas como as consequências são graves e que a gente tem que sopesar aqui e de fato eu gostei quando o diretor Sandoval colocou que a proposta encaminhada foi do menor esforço para maior efetividade de fato isso foi uma construção que nós tentamos e por isso trouxemos essa garantia de fiel cumprimento ela não está aqui no voto original ela não foi considerada como uma execução de garantia por assim dizer porque não houve o processo fiscalizatório e não foi nesses termos mas foi no ambiente negocial e aí eu tenho uma dúvida e antes de chegar nela eu também gostaria de dizer em relação à procuradoria a proposta feita pela procuradoria quando do voto original da questão da inexistência do plea bargain né então na verdade se eu entendi correto e aí peço para o procurador me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem a intenção ali não foi aplicar um plea bargain foi se inspirar nesse método e fazer um acordo baseado nessa lógica e com isso a empresa quando ela aceita essa barganha ela assume implicitamente esses efeitos dessa culpa né não precisaria ali na como é feito num plea bargain de ter que fazer uma declaração de culpa então esse foi o entendimento que eu tive quando da condução do voto original e nesse sentido a gente fez um acordo e quando a gente eu comecei esse acordo com a empresa junto com a SCT junto com a procuradoria foi um um trabalho um diálogo muito intenso né pra gente chegar nessa construção que foi trazida e houve uma concordância expressa expressa nas condições aí a minha dúvida é nesse voto vista houve uma renegociação com a empresa ou seja a empresa aceita essa redução incluindo a questão da da garantia de fiel cumprimento que dá em torno de 6 milhões correndo o risco de sofrer um processo fiscalizatório e lá na frente ter que pagar uma outra garantia de fiel cumprimento no mesmo valor porque se não o que a gente pode estar decidindo aqui a gente pode estar falando que a gente autoriza o termo aditivo e a empresa efetivamente não aceitar assinatura do termo aditivo por incorrer uma certa duplicidade na garantia de fiel cumprimento e aí quais seriam as consequências disso a gente voltaria a estaca zero então assim eu tenho porque a importância da construção do termo aditivo foi feita em ambiente negocial essa é a minha dúvida foi isso foi discutido com a empresa ela aceitaria a assinatura aceitaria esse termo aditivo ainda que que o processo tradicional fiscalizatório ocorresse porque quando quando a gente a concepção é original foi nesse sentido de antecipar o efeito fiscalizatório né seria algo quase máximo né de aplicação de penalidade que seria execução de fiel cumprimento para que se encerrasse as discussões administrativas então essa é uma dúvida que eu tenho e além disso também eu queria que o diretor colocasse não é não se exige pelo que está escrito no voto que nós tenhamos elementos fortes para encaminhamento do processo tanto para o MP quanto para o CAD né se a gente porque o que a gente tem até então são suspeitas né com essas suspeitas a gente tem é possível dizer que temos elementos suficientes para encaminhamento isso aí é mais é diria que isso é mais trivial né assim é uma dúvida que não tem muita é não é de mérito né acho que se for possível encaminhar mesmo sem ter elementos fortes né tudo bem mas é mais para tirar essa dúvida mesmo agora o que me preocupa é justamente o fato de não haver concordância da empresa nesses termos que estão sendo trazidos já que a proposta original visava encerramento da instância administrativa nesse processo porque eu também entendo que a gente não está indo contra as as possibilidades da questão do poder de polícia da agência e a gente está sim exercendo mesmo que antecipando essa garantia de fiel cumprimento eu queria que esclarecesse essas dúvidas eu não sei se passo diretor sandoval se outros diretores estão abertos a complementar bem eu acho que como vai abrir aí a fala para os outros diretores pode ser que a minha memória fale eu quero eu achei excelente as contribuições do diretor Elisa muito obrigado eu acho que de fato a gente se esforçou bastante porque a NEL ela construiu ao longo dos seus 21 anos 22 anos de existência uma 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 rigidez muito grande nos processos que conduzimos isso está na nossa missão como eu bem pontuei que é proporcionar que o mercado de energia elétrica cresça com o equilíbrio de todos os agentes então na medida em que esse assunto ele causou uma certa preocupação a um processo nosso que é um dos mais vitoriosos é um dos mais ricos um dos que é o ápice da nossa atuação aqui como como regulador apesar de que é uma competência originária do ministério de minas e energia e eu me atrevo a dizer que fazemos com muito esmero e com muito cuidado e somos reconhecidos no Brasil e fora do Brasil graças a esse processo muito bem conduzido então me esforcei bastante para poder fazer um bom voto porque a proposta que foi trazida por por você realmente foi foi brilhante essa foi a razão pela qual eu me esforcei bastante então me espelhei na proposta que foi trazida por você esse é um primeiro ponto para destacar o outro ponto que foi no item lá 86 que foi citado aqui na na ministra da sua fala na realidade o que eu eu concordo integralmente que a proposta de voto trazida o voto original ele não tratou como uma 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 a não realização de uma fiscalização ou seja não foi um obstáculo a fiscalização pelo contrário houve aqui um entendimento da relatora no sentido de olha eu posso te fiscalizar porque você fez a instalação em outro local mas para obtermos um melhor resultado com menor esforço você concorda em 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 pagar este valor equivalente ao da ao da ao da ao da garantia de fiel cumprimento para que nós não façamos um processo exaustivo de fiscalização a empresa concordou e aí nós evitamos um processo de fiscalização detalhado exaustivo para apurar isso o fato dela ter feito a obra em outro local eu concordo integralmente que a solução que foi trazida por você na proposta de voto ela atende perfeitamente a isso a outra parte que eu estou recomendando aqui trazendo para a discussão dos diretores era para avaliar a conduta avaliar a conduta de ter feito isso e eventualmente ter prejudicado a a a a segurança do setor elétrico e nos seus valores os valores maiores que eu já citei anteriormente com relação ao fato de ter realizado consulta com a empresa ou ter conversado com a empresa a respeito disso eu de fato não fiz porque entendo que isso está no ato de império no poder de polícia da agência é claro que considero exaurido a discussão da situação da mudança do local porque eu acho que foi muito bem enfrentada por você no voto e o que eu estou propondo aqui é a fiscalização para avaliar a conduta da empresa então só esclarecendo esse primeiro ponto o outro ponto com relação a ter os indícios para poder informar nós não precisamos ter a certeza de fato como eu bem pontuei aqui na lei geral das agências que aqui deixa eu me ver está no parágrafo deixa eu me ver aqui para ser bem detalhado está no parágrafo 96 no artigo 27 da citada lei onde diz que quando a agência reguladora no exercício de suas atribuições tomar conhecimento de fato que possa não precisamos ter a certeza configurar a inflação à ordem econômica nós deveremos comunicar imediatamente então eu acho que foram esses outros argumentos e aí o último ponto com relação a play-bear game play-bear game o que eu coloquei aqui é que ainda que se pudéssemos usar um instrumento ele não estaria perfeitamente conformado porque na sua concepção original o play-bear game o infrator tem que declarar a infração para as autoridades neste caso isso somente ocorreu quando os nossos controles identificaram esse problema ou seja quando o ONS não emitiu o termo de liberação para a empresa neste momento a empresa procurou a administração pública e assim eu acho que um último ponto nesse voto é que a gente tenta trazer deste voto é manter manter a rigidez e a segurança que os investidores no Brasil e fora do Brasil tem de um ambiente seguro de leilões com uma ampla concorrência correta e coerente acho que essa é a mensagem final que eu deixaria espero ter atendido todos os itens se eu não esqueci de alguma coisa eu por favor do diretor Elisa estou à disposição na verdade então aqui quando quando é proposto a fiscalização para avaliar a conduta a gente está dizendo o seguinte no limite a gente assim qual a consequência de avaliar essa conduta não entraria em execução de garantia não entraria em suspensão de licitar com a administração não ensejaria em declaração de inidonidade mas poderia ensejar a invalidação do leilão e aí a consequência de caso seja na fiscalização identificada que a conduta foi irregular ou inadequada a gente teria que fazer um outro leilão para essa substação é isso veja diretora Elisa a apuração de eventual de eventual ilegalidade no presente processo nós incomunicamos para as autoridades competentes ou seja na avaliação de crime estricto senso nós aqui na ANEL o que eu estou entendendo na minha proposta aqui o que eu estou trazendo é que nós não entraríamos nessa discussão tá por quê porque comuniquei as autoridades competentes tá agora o que eu estou colocando aqui como penalidades como consequências dessa fiscalização nós poderíamos ter por exemplo uma avaliação da suspensão temporária agora é claro que nós estamos falando isso apenas em hipóteses porque tem que haver o dirigente processo fiscalizatório mas nós poderemos ter uma por exemplo uma suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões isso pode ocorrer bem como também o impedimento de contratar com a ANEL e eventualmente receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica alcançando também o acionista controlador da empresa da infratura esse prazo de suspensão ele pode ser não superior a dois anos o que assim sendo muito pragmático eu não estou levando aqui para a invalidação do leilão em absoluto até porque não temos elementos e o procurador foi muito detalhista no seu parecer teremos aqui um esforço muito grande lançar mão de instrumentos que a ANEL não dispõe como meios de perseguição criminal eventual depoimentos gravações apreensão de documentos isso não é uma atividade que se que se coaduna com a nossa função administrativa razão pela qual comunicamos as autoridades competentes o que nós temos é uma instalação de transmissão que está pronta que tem a sua a sua a sua função específica determinada pelo pelo poder concedente e que ela está lá nós precisamos dar um encaminhamento para isso eu não tenho certeza que foi ilegal encaminhei para os autos os órgãos de controle administrativamente a doutora Elisa trouxe um voto que tenta resguardar o interesse público de colocar essa instalação em operação e aí estou trazendo a proposta de acompanhar nesse sentido agora a conduta da empresa ela teria que ser avaliada então considero exaurida a fiscalização com relação ao local da instalação acho que a proposta de voto trazida por você foi perfeita agora a conduta o ato para fazer tomar essa decisão eu em meu entendimento teria que ser avaliado então aí o que a gente está querendo dizer é o seguinte então pode ensejar em execução de garantia de fiel cumprimento ao fim dessa fiscalização e sendo assim haveria uma certa duplicidade nesse pagamento uma por meio do termo aditivo na redução da RAP e a outra caso o processo fiscalizatório ao final identifique que de fato ele não teve a a conduta adequada e que portanto ele deve pagar a garantia de fiel cumprimento nesse sentido talvez o acordo feito no âmbito do processo original possa ter outras implicações possam ter outras avaliações pela própria empresa pela Tibagi e se ela não assinar esse aditivo quais as consequências a gente voltaria para o status quo e aí seguiria um rito de fiscalização não liberaríamos não autorizaríamos a operação dessa substação como é que a gente trataria essa situação de contorno tá bem inicialmente a questão da penalidade não podemos nem chamar penalidade mas o ajuste negocial para redução da receita ele não se insere nem em uma penalidade estricto senso por meio da aplicação da resolução 63 ou 846 ela também não se aplica ao conceito de garantia de fiel cumprimento garantia de fiel cumprimento estricto senso porque também não foi o que aconteceu foi um ajuste entre partes para você quer que eu libere a sua instalação ok eu quero que o eu quero não fazer uma fiscalização exaustiva em você mas em vez disso eu quero que você compense o consumidor pelo ato de ter instalado a subestação em outro local então consensualmente foi descontado foi prevista o desconto da receita a pergunta que se faz em um eventual processo de fiscalização a empresa pode primeiro ter uma multa pecuniária ela pode ter uma execução de garantia de fiel cumprimento no conceito estricto senso acredito que pode agora o que nós temos que avaliar é que a diretoria da ANEL dentro do conceito de regulação e fiscalização responsiva antecipou de forma consensual com a empresa uma aplicação de um desconto de receita para que para compensar o consumidor e isso está muito claro no voto trazido por você pela mudança da instalação em um local diverso acredito que as fiscalizações a fiscalização ao avaliar o processo ordinário e aqui está muito claro que nós estamos pedindo para avaliar a conduta da empresa uma eventual aplicação de multa pecuniária teria que ser avaliada dentro do contexto dos condicionantes para aplicação dessa penalidade considerando eventualmente que a aplicação pecuniária já fora aplicada para um outro contexto imagino que isso tem que ser avaliado pelas áreas de fiscalização eu não conseguiria ver um bis in idem nesse caso eu acho que é a preocupação da diretora Elisa essa é a minha preocupação Sandoval deixa eu aproveitar o gancho que é a diretora Elisa porque a minha dúvida é parecida a impressão que eu fiquei tentando resumir aqui desde o primeiro voto da diretora Elisa é que havia uma situação fática é um fato foi descumprido o contrato então isso é um fato dado o fato a gente tem um outro fato a instalação é necessária inclusive naquele processo lá das instalações que não podem ter atraso está incluída essa então ok tem um outro fato a instalação é necessária e aí foi dada a circunstância de o ONS não entender que pode dar o termo de liberação nem para teste quanto mais para operação comercial foi feito um tratamento com a ANEL e que culminou num acordo que levava a redução da receita de forma perene associada a uma tentativa de imitar a competição que poderia ter havido caso esse problema referente ao edital não tivesse acontecido e uma segunda parte a questão da execução da garantia uma vez que realmente não foi cumprido o que havia sido contratado então a empresa perde dinheiro nessas duas hipóteses e em contrapartida aí diretor Elisa é uma dúvida que eu tenho em contrapartida o que a ANEL faria daria a operação comercial considerando lá os termos de liberação sendo resolvida mas aí a ANEL não poderia fazer a fiscalização ou não poderia fazer a fiscalização e não poderia encaminhar dados indícios que o diretor Sandoval está defendendo para o Cade ou o Ministério Público Federal até onde foi acordado com a empresa porque aí a segunda parte da dúvida é a impressão que eu fico é que tendo a tese do diretor Sandoval de que a ANEL não pode evitar a fiscalização e devemos encaminhar dados as informações que temos agora para o Cade e para o Ministério Público Federal fazer avaliações lá que eles entenderem razoáveis estão dado essa circunstância poderíamos pegar uma parte do acordo e executar porque aí a pergunta da diretora Elisa olha o que foi feito aqui no voto inicial era algo conversado com a empresa não é unilateral uma vez que tem um termo aditivo que tem que ser assinado não é um contrato por adesão tem que ser assinado pela outra parte e se não tiver um acordo com a outra parte por que que nós poderíamos executar a parte pecuniária e a parte de fiscalização barra encaminhamento das informações para outros órgãos então duas dúvidas aí no caso da diretora Elisa o que que estava dentro daquele acordo inicial até onde tinha sido acordado e aí dependendo da resposta o que que o diretor Sandoval acha sobre a motivação para não tendo havido um acordo agora retirarmos a receita referente ao acordo inicial Júlio então posso posso responder na verdade a gente não tratou absolutamente nada em relação ao encaminhamento ao Ministério Público ou ao Cade acho que isso aí é uma proposta que vem do diretor Sandoval e se todos entenderem que é o caminho adequado eu não não me oponho a isso o aspecto principal ali na quando da negociação foi trazer essa penalidade da garantia de fiel cumprimento para dentro do acordo na redução de RAP para primeiro trazer esse recurso não para o tesouro mas sim para o consumidor no sentido de reduzir a RAP e segundo para a gente poder encerrar na esfera administrativa esse tipo de discussão então vida que segue autoriza e não está sujeito a fiscalizações futuras isso aí está sujeito agora em relação a esse aspecto se encerraria esses foram os termos iniciais e o espírito da negociação tá então não tem nada referente a outros órgãos e mesmo porque a gente não tem como controlar o que os outros órgãos fazem ok mas encerraria dada essas duas ações pecuniárias sem botar nomes aí se é penalidade se não é então dada essas duas ações aí redução da RAP de forma perene naquele montante e redução em uma vez como uma parcela de ajuste associada ao valor igual ao da garantia então isso versus encerrar o processo administrativo quanto ao fato de estar construído num lugar diferente do que devia então esse era o acordo aí diretor Sandoval considerando que isso tava num acordo e que a empresa tem que assinar o aditivo o senhor não entende que mantida a tese de que existe a necessidade não é não é opção não ter a fiscalização o que poderíamos fazer é autorizar a operação comercial mas sem alterar RAP sem mexer em eventual garantia e no processo fiscalizatório aí sim se identifica a execução da garantia de fiel cumprimento e a eventual penalidade dado o não cumprimento do contrato não seria uma coisa diferente porque a impressão que no meio do caminho tem um pedaço do acordo que a gente tá partindo do pressuposto que se mantém e que isso não foi combinado com o outro lado do acordo com a empresa Júlio só uma observação você acabou de propor então para não ter qualquer redução de RAP ou não haver a redução de RAP relacionada a garantia de fiel cumprimento no meu entender se a gente parte do pressuposto que não está encerrado o processo administrativo e que haverá uma fiscalização eu entendo que não haveria redução de RAP nenhuma nem referente à aquela aquela imitação de competição isso seria tratado dentro do processo fiscalizatório e a execução da garantia num processo à parte de execução da garantia de fiel cumprimento dado que não foi cumprido fielmente o contrato então a impressão que eu tenho é que se a gente entender que não pode deixar de ser fiscalizado e se a gente entende que o que estava sendo feito era baseado num acordo para encerrar o processo administrativo se continuar o processo de execução de garantia e de fiscalização não se deveria reduzir a receita essa que é a minha interpretação mas aí o diretor Sandoval o que você acha? Bem, Júlio só antes de passar aqui para os outros diretores eu queria didaticamente o meu voto ele está dividido em três pontos tá? E assim eu acompanho o entendimento da diretora Elisa em dois deles tá? Então assim primeiro quando nós e quando a diretora Elisa propôs a redução da RAP ali eu não vou tratar a redução da RAP eu vou tratar a redução a equiparação do escopo licitado veja quando foi reduzida a RAP em 13,5% o que nós fizemos foi ora você não fez o ativo você não colocou o cabo subterrâneo é uma consequência natural fazer o ajuste deste ativo no 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 que foi implantado então a primeira parte da decisão foi apenas uma uma um ajuste do escopo que foi licitado então a meu ver não teria nenhuma possibilidade de acordo nesse aspecto esse é um primeiro é um primeiro ponto o que na minha avaliação entra no no espectro do acordo que foi trazido no voto da diretora Elisa foi olha você CETEP Tibagi quer que a obra entre em operação correto? correto quero que ela entre em operação tá mas você não cumpriu o item do 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 leilão que foi instalar a subestação no local definido do leilão então eu posso te fiscalizar por isso ou compensar o consumidor aqui por essa infração vamos colocar assim então você a gente reduz a tua receita e fim de papo a fiscalização por esse ponto especificamente estaria sanada não preciso fazer a fiscalização pelo fato da subestação estar em um local diverso no 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 do que foi previsto no edital o que eu estou trazendo como abre aspas inovação nesse aspecto é a fiscalização não precisar não precisará mais ser feita com relação à mudança do local mas a estratégia o ajuste eventual ocorrido que prejudicou o leilão que teria prejudicado o leilão essa conduta sim a empresa teria que ser teria que ser feito um processo de fiscalização para isso ou seja a redução de RAP é o mínimo a primeira parte como eu falei foi redução do escopo então assim de uma forma muito didática aí um outro ponto que você colocou com relação a um acordo com a empresa se a empresa não quiser assinar o termo aditivo a ANEL atua neste caso especificamente nós determinamos o prazo esgotado o contraditório a ampla defesa não cabe a empresa decidir se vai assinar um contrato aditivo ou não o termo aditivo ou não ou seja nesse caso ela foi feita houve uma proposta inicial de encaminhamento com a diretora Elisa que eu encaminhei aqui integralmente fiz uma reunião com a empresa entendo que na conversa que tivemos ela ela reiterou os termos do que foi trazido pela pela diretora Elisa no voto eu apenas estou trazendo uma visão diferente e coloco aqui como também o acordo que foi trazido pela diretora Elisa ele também estaria sendo seria avaliado pela diretoria da ANEL e eventualmente eu trouxe um voto divergente trouxe uma proposta de um voto vista que também estou submetendo para o colegiado da ANEL então não havendo por exemplo vamos supor por hipótese que o meu voto seja vencido ou o próprio voto da Elisa da diretora Elisa seja vencido restarão aqui as obrigações definidas na decisão e caberá a empresa entrar com recurso administrativo ou seja o acordo e aí apenas insistindo o meu juízo foi para liberar a subestação para operação comercial e não para dizer que o comportamento da empresa no certame foi satisfatório acho que é mais ou menos isso aí fazer uma colocação aqui diante do que está do debate do que estou de depreender o voto que a original que a diretora Elisa trouxe equipara a RAPE ao escopo do que foi feito diante da mudança da localização da subestação Tibagir então a diretora Elisa retira aquelas obras que seriam mais caras como por exemplo o cabo subterrâneo e você dá uma redução do que foi em torno de 13% na RAPE aí você traz para as condições do que foi feito aí na sequência a diretora Elisa dá um passo adicional olha para que a instalação que está pronta e se faz necessária ao sistema isso já dito pelos órgãos de planejamento e Ministério de Minas e Energia e questionado o ONS e o ONS dizendo que a instalação feita atende a demanda técnica do sistema mas teve todo esse problema relatado na licitação então se eu fosse instaurar um processo de fiscalização qual que seria a pena máxima desse processo a execução integral da garantia de fiel cumprimento que seria 5% do valor da obra pecuniariamente falando pecuniariamente falando pecuniariamente falando sem outras consequências pecuniário correto então se faz olha a empresa vamos fazer aqui um acordo eu lhe aplico a pena pecuniária máxima que seria a execução de 5% do valor do empreendimento isso tem sua equivalência em RAP e a gente autoriza a entrada em operação o que o diretor Sandoval está trazendo é eu concordo com o acordo vejo que os termos fixados foram os mais gravosos a gente foi no limite do que poderia se fazer só que adicionalmente ao acordo eu entendo que a fiscalização deve-se instaurar uma fiscalização para avaliar a conduta da empresa porque uma fiscalização para questão técnica e pecuniária não faz sentido que já foi aplicado aqui em termos pecuniários emulado o valor máximo da penalidade de fiel cumprimento então é isso seja a carta mas entretanto dá um passo além para avaliar a conduta da empresa que pode implicar em outras penalidades mas não pecuniárias agora eu fico com a dúvida gostaria de ouvir as considerações da nossa procuradoria de doutor Luiz Eduardo a respeito do processo e na sua fala doutor Luiz Eduardo gostaria que você pontuasse também é algo que a diretora Elisa trouxe logo no início que está no parágrafo 86 do voto vista que coloca que existindo evidências de indícios de infração e irregularidade entende-se que a ANEL não possui discricionariedade para o não exercício do seu mistério fiscalizatório porque da forma como está encaminhado a gente abriu mão da fiscalização técnica e já aplicou emulou o valor pecuniário máximo perfeito doutor André na verdade esse assunto é extremamente interessante é só fazer uma breve contextualização para responder pontualmente a sua pergunta e a proposição inicial de se fazer um acordo nesse caso saiu da procuradoria de uma forma um tanto inacabada ainda então tínhamos uma boa ideia discutida com diversos professores de direito de São Paulo o meu orientador que voltou de Harvard então montamos esse modelo chegou na SCT e nas mãos nas hábeis mãos da relatura tomou uma formatação que eu diria próximo da excelência e nesse momento tem nesse debate aqui tem surgido ideias muito muito importantes ninguém é dono da verdade eu tenho essa tranquilidade mas é muito importante que no debate tenhamos algum rigor técnico jurídico um primeiro ponto é o seguinte é diferenciar indício de evidência indício é uma fumaça é uma aparência evidência não evidência é uma comprovação em segundo e eu conversei isso ontem tive a oportunidade de conversar com o doutor Sandoval e por isso eu me sinto muito à vontade de falar isso eu falei para ele que não havia salvo conduto e isso é uma afirmação equivocada de que o de que o voto da relatora e que é corroborado pela procuradoria daria salvo conduto o que é salvo conduto primeiro ponto é um documento que autoriza alguém a fazer o que quer ninguém está fazendo isso aqui a gente está tratando de fatos passados então é muito importante se ter essa precisão conceitual é então aí tem outro ponto também que desvia é um ponto lateral que não pode contaminar o debate é o seguinte é a história de que a empresa ela tem que fazer uma declaração formal de que é culpada olha só o que importa na negociação sobre a lógica do plea bargain é que o interessado assume repercussões da conduta é absolutamente relevante se ele vai declarar num papelzinho que ele tem culpa por aquilo se ele assume todas as repercussões da conduta e um ponto importante é que em nenhum momento qualquer área da ANEL seja procuradoria seja SCT propôs a disponibilidade do poder fiscalizatório eu acho inclusive enfim é um ponto que sequer precisaria ser abordado ninguém em sã consciência proporia isso houve uma má compreensão o que a SCT com respaldo da procuradoria encaminhou para a relatora e foi acatado pela relatora foi a efetivação de imediato de uma medida equivalente a penalidade máxima para descumprimento de edital na verdade a penalidade máxima de 10% em casos absurdos e na execução total aqui nós estamos chegando em 5% do valor do investimento que é o valor da garantia numa situação como essa qualquer penalidade do ponto de vista pecuniário que a ANEL viesse a aplicar nunca chegaria sequer próximo desse valor que está sendo revertido ao consumidor então diferentemente e isso tem que ser rebatido isso tem que ficar muito claro do que foi alegado no voto do doutor Sandoval o que a ANEL está fazendo na verdade é potencializar o poder fiscalizatório da ANEL é potencializar seu poder de polícia quanto a outro ponto tem a questão pecuniária mas tem também a questão que não é pecuniária de suspender o direito de participar em leilões da ANEL veja só o artigo o artigo 10 da 63 que é a resolução vigente à época dos fatos e que se aplica aos fatos ela fala que constitui infração sujeita a esse tipo de penalidade aí na execução total que não é o caso ou parcial que é o caso de que possa resultar grave prejuízo nas atividades do setor de energia elétrica grave prejuízo não é um mero truísmo do dispositivo grave prejuízo deve ser demonstrado então parece-me que não faz qualquer sentido estarmos discutindo a aplicação de uma penalidade desse quilate por isso que na construção do acordo pela doutora Elisa não foi colocado nenhuma condição nesse ponto então com essas considerações senhor diretor-geral deixa eu ver só se sobrou algum ponto não rebatido mas eu acredito que eu respondi as suas perguntas e se não respondi estou estou à disposição agradeço Luiz a sua abordagem eu fiquei com a dúvida aqui Luiz só para esclarecer então no no voto da diretora Elisa em sendo aprovado haverá um processo de fiscalização não o processo de fiscalização os efeitos da aplicação de qualquer penalidade já estão absorvidos na metodologia proposta pela doutora Elisa que além de emular o resultado de um leilão competitivo deu um deflator em montante equivalente ao valor da garantia de fiel cumprimento senhoras diretores estava esperando aqui a parte dos argumentos e dos questionamentos que foram ponderados aí tanto pelo voto visto da doutora Elisa do voto do doutor Sandoval bem como do voto originário do da doutora Elisa e da própria proposição do doutor Júlio no sentido de um meio termo no sentido de proteger o ato fiscalizatório até porque eu entendo que o ato fiscalizatório vai muito mais além do que as ponderações feitas pelo doutor Luiz Eduardo no relação ao tocante de emular a questão pecuniária eu entendo que a gente tem esse processo dividido em dois momentos o primeiro momento é o leilão e aí é preciso a gente afastar qualquer tese de se discutir a anulação ou a nulidade do leilão tá o que a gente está falando é de um lote isso não se coloca sob todo o leilão então isso é um ponto que a gente tem que afastar de pronto porque não se discute e não seria nem de longe cabível o segundo ponto diz respeito a competência e a competência vai no estrito senso muito relacionado a questão de algumas evidências e vamos lá para algumas ponderações que foram ditas aqui nos argumentos que evidência ela por si só ela tem que ser algo comprovado a gente tem que separar o processo do leilão versus do que é competência que não está na seara da agência que é no tocante aos organismos concorrenciais e aí é importantíssimo a gente saber qual a nossa competência perante o leilão e qual a nossa obrigação perante o leilão com a sociedade quem julga os atos do leilão com relação a decidir se houve ou se não houve mecanismos que impossibilitou a competição somos nós o que também não prejudica os órgãos concorrenciais de analisar em outras esferas nós estamos analisando na esfera do leilão cuja competência para realizar cuja competência para adjudicar homologar e assinar contrato é nossa e aí vem a primeira e grande questão foi e está nos autos perguntado o seguinte cenário quem desenhou o R3 a ISA CETEP por que que ela desenhou o R3 por uma questão lógica do modelo que nós temos hoje para efeitos de leilões por via da nossa empresa de pesquisa energética naquele momento nós tínhamos alternativas e a alternativa indicava para um outro canto vamos botar uma alternativa A a ISA CETEP condenou como elaboradora do R3 o que também está provado nos autos que foi a motivação para que a alternativa B ao invés das colocações feitas em todos os outros nossos editais que é meramente indicativo e que há um princípio que nós devemos resguardar muito caro para a agência e que é objeto de jurisprudência assentada nessa casa de forma muito pacífica que diz respeito a liberdade construtiva dos nossos licitantes dos nossos contratados via leilão então nesse caso foi determinativo e por ter sido determinativo a gente tem uma questão todos que bidaram no leilão cumpriram o edital e aí tem um princípio que ele não pode ser nem de longe afastado aqui que é a princípio do vinculação edital que todos eles cumpriram e naturalmente exerceram ali de outra forma diferente dos leilões eles exerceram um orçamento para aquela área determinativa do contrato até porque nós sabemos que a agência ela tem uma exigência muito firme com seus contratos não seria lógico esperar no leilão nenhuma bidagem diferente do que aquilo que exigia em contrato e edital então temos aqui a primeira situação extremamente comprovada e basta compulsar os autos que está lá segundo ponto a própria empresa vem para o leilão bida no leilão volta e executa a obra naquele local onde ela indicou como não apto e que condenou na esfera da R3 que ela tinha a responsabilidade de analisar e que tinha a expertise não é uma empresa que começou a trabalhar ontem no setor elétrico no segmento de transmissão segunda evidência senhores e que não é evidência são fatos comprovados e documentados nos autos cuja competência é desta agência a competência é nossa aqui não cabe endereçar para ninguém julgar o leilão não aqui não cabe endereçar para o Cade para o MPF quem quer que seja isso é experimentado em toda administração pública federal em muitos e muitos julgamentos em que a administração pública federal estadual e municipal anulou ou declarou nulo alguns procedimentos de leilões licitatórios enfim então aqui a gente deve delimitar aí nós temos um ponto a separar um ponto a separar que aí a gente vai analisar uma única questão nós podemos passar para a próxima fase com tudo comprovado nos autos com tudo extremamente documentado porque da lávra do doutor Sandoval foi feito algumas perguntas para a SCT e que era interessante caso um dos senhores conhecerem por quê? porque as respostas da SCT são cabais na negativa de não cumprimento do contrato na negativa dizendo que o R3 ele era determinativo ou seja senhores querer enxergar que isso é fumaça dentro de um processo documental não nem de longe isso é fumaça então eu acredito de forma muito veemente que nós não podemos passar para a segunda fase desse procedimento que seria estabelecer eu não vou nem entrar no mérito da questão do acordo consensual e que realmente o procurador está correto não precisa ter uma assinatura de culpabilidade não assinatura ela está tacitamente quando a empresa já o propõe no seu requerimento então senhores eu não vou passar para a próxima fase entendo eu e em discussões no ambiente do colegiado passado já diria já tinha dito que esse procedimento deve ser julgado sob o prisma do leilão não sob o prisma de que a gente tem um ativo em operação não sob o ponto de vista que a gente tem um ativo que pode ser considerado essencial para a entrada em operação agora não porque mecanismos de colocar ativos em operação nós temos muitos nós temos outros mecanismos o que eu queria deixar salutar para os senhores é o primeiro ponto nós não podemos fazer acordo porque o Plibergen que foi colocado aqui mesmo a título ilustrativo mesmo a título indicativo ele não se encontra regulamentado não se não encontra assento na legislação pátria muito menos na nossa carta então isso para mim eu afasto o que nós temos aqui é que julgar o leilão se no leilão nós julgarmos entendermos que esse contrato ele merece ter vida e que nós não se nós não chegarmos a anular esse lote do leilão ou torná-lo nulo por vício de origem a gente passa a segunda fase eu não colocaria um contrato em andamento com um vício dessa natureza então eu não vou entrar no mérito da emulação feita pela doutora Elisa no seu voto original não vou entrar na emulação feita também pelo doutor Sandoval acompanhando a doutora Elisa porque eu acredito que nós não teríamos competência para tal ato e não tenho dúvida e o doutor Luiz Eduardo acabou por proferir aí o entendimento jurídico da questão uma vez aplicado e uma vez emulado a gente não teria dentro da agência mais competência para avaliar porque dito de outra forma nós estaríamos num acordo pecuniário retirando uma questão talvez uma infração e um vício de origem no processo de leilão que talvez não seja possível saná-lo no ambiente da pecúnia então por essa razão senhores diretores eu acho que o processo a priori ele tem que ser remetido para um julgamento da nossa CEL quanto os apontamentos do leilão para que a CEL se manifeste com relação a toda essa questão agora o que que a gente tem nesse exato momento nós temos um ambiente dizendo o seguinte eu tenho um contrato que precisa entrar verdadeiramente os indicativos da EPE do planejamento e do operador por si só precisam ser confirmados então eu diria que a gente precisa ter um julgamento da CEL quanto ao apontamento do leilão que agora está configurado está necessariamente documentado no leilão e que a gente precisa ter uma instrução precisa ter um julgamento e uma recomendação da equipe do leilão esse contrato isso é fato a gente tem aí vários ambientes dentro da agência em que vai até a entrega a CEL ela anda até a entrega do objeto contratado e nesse caso não houve a entrega do objeto contratado e foi detectado um vício na origem do processo e ela deve se manifestar quanto a isso para só depois a gente está analisando aqui emulações está analisando aqui as questões aventadas de endereçamento de qualquer tipo de uma uma possível emulação e abrir mão de tudo aquilo que toda a legislação fala por si só a pergunta é nós temos competência para diante dos fatos que estão assentados no processo e que estão documentados a gente abrir mão de alguns dispositivos de lei de verdade ao analisar não enxergo possibilidade jurídica nenhuma para isso não consigo enxergar guarida legal alguma para isso então eu a minha sugestão diferente da do doutor sandoval diferente da do doutor júlio diferente da doutora elisa é que a gente nega o pedido de acordo em caminhos altos para a céu para que ela possibilite aí o julgamento o escrutínio dessa questão vinculada ao vício que nós temos do leilão e aí sim após o julgamento da céu aí a gente analisa nesse colegiado em sede de recurso ou não ou sendo possível da continuidade a gente aplica e exerce o contrato é fraim mas a gente tem uma estrutura tem um ativo para entrar em operação isso a gente vai tratar em outro ambiente não nesse processo que para mim esse processo tem um vício de origem insanável porque ele não é anulável para mim ele é nulo então se ele é nulo não cabe emulação contratual diretor Efraim deixou fazer aqui apenas duas considerações diretor André muito rápido acho que a discussão aqui está bastante rica mas assim eu apesar de respeitar a opinião do diretor Efraim não consigo afirmar categoricamente que o processo é nulo porque nós estamos analisando um requerimento esse requerimento pode ser aceito ou não então destacar que ele é nulo em princípio eu não consigo iria falar isso porque nós não temos elementos suficientes para isso então assim eu acho que nós aqui na ANEL ao posto do que nós temos agora nós não temos elementos para decretarmos anulação do leilão por exemplo então assim concordo também com o diretor Efraim no sentido seguinte sentido se for decisão da ANEL e aí eu coloco nessa perspectiva se for decisão da ANEL caminhar para identificar a anulação uma eventual anulação no leilão de fato não se poderá fazer nenhum tipo de acordo nenhum nem mesmo um ajuste do escopo do leilão porque a anulação ela gera efeitos extank elas são retroativos então qualquer coisa que a gente fizer aqui nesse ponto de ajuste de escopo do leilão e eu esqueci de ponderar na minha fala a gente tem que lembrar o seguinte a questão por mais que ela seja determinativa o conceito primordial do nosso leilão é a liberdade construtiva então qualquer um que for enxergar isso amanhã sob o prisma de tudo que nós julgamos nessa casa com relação a liberdade construtiva porque em outros momentos onde o R3 indicou que deveria ter questões vinculadas à poluição ambiental questões vinculadas à indígena questões outras de dificuldades e complexidades em relação a pontos a serem interligados nós julgamos como nós atribuímos ao construtor ao licitante ao concessionário a obrigação de o fazer porque já havia indicativo para aquilo já havia uma necessidade então eu não consigo separar e nunca só entrando mais nesse mérito já pulando para a questão da emulação eu não consigo enxergar que isso seria natural não porque se não fosse a ISA CETEP que tivesse ganho esse processo e não tivesse vício de origem nesse processo qualquer um que ganhasse poderia ter feito isso e no entanto não seria objeto de redução contratual não mexeríamos no escopo o nosso problema aqui toda essa emulação ela só está ocorrendo porque foi a ISA CETEP que ganhou e foi a ISA CETEP que fez o R3 condenando o local lá se não assim o fosse nós teríamos um leilão indicativo e qualquer um que ganhasse que empreendesse a melhor prática construtiva teria que ser louvado para essa agência teria que ser louvado pelo setor elétrico porque conseguiu o menor custo para a implantação de um empreendimento o que é isso que dá o indicativo para os nossos leilões de grandes deságios é a eficiência e é o incentivo que o regulador dá então de novo se a gente emular se nós reduzirmos escopo a gente está eliminando qualquer possibilidade de amanhã trazermos aí qualquer cenário de fiscalização ou qualquer cenário de responsabilidade conforme bem colocado pelo doutor procurador bem doutor Efraim eu entendo que algumas licitações de transmissão elas trazem alguns itens considerados considerados vinculados àquela licitação que está sendo feita tá então a gente é claro não vou me lembrar aqui de todos os itens mas existem tecnologias existem aspectos associados a construção de determinada concessão que a empresa não tem liberdade para fazer diferente tá claro a gente pode depois de forma exaustiva olhar isso com detalhes mas eu eu queria afirmar com um pouco de conhecimento da matéria que não há essa liberdade absoluta então acho que esse é um primeiro ponto eu acho que um outro ponto também é que nós todos nós sabemos aqui que nós temos nós temos nós temos um vício aqui no processo a pergunta é esse vício ele é sanável ou insanável a visão do diretor Efraim seria insanável eu por não ter o processo a exaustão eu não consigo afirmar se ele é sanável ou insanável e aí nós temos uma realidade fática na realidade três realidades fáticas a primeira delas houve uma implementação da obra com um escopo considerado obrigatório no leilão menor ou seja a empresa tinha que ter implantado determinado equipamento e ela não implantou e isso estava explicitamente escrito no edital esse é um primeiro ponto o outro ponto a empresa instalou a obra em um outro local diferente também do que previu o edital e para sanar a primeira parte diretora Elisa propôs e eu acompanho uma emulação na verdade uma adequação do escopo a outra parte foi só para eu terminar aqui o raciocínio a outra parte foi para sanar a construção da subestação em um local diverso daquele que foi previsto na licitação a proposta para sanar esse problema foi um desconto na receita agora o que nós estamos inovando é no seguinte sentido concordo com a primeira parte porque é adequação de escopo concordo com a segunda parte que foi para compensar o descumprimento lá de um item de contrato há outro ponto que é o ponto da não vou dizer divergência mas é uma complementação aqui é que na proposta de voto trazida se encerraria todas as ações de fiscalização relacionadas a mudança do ponto lá da subestação isso está fático tanto no parecer do procurador como também no voto da diretora Elisa então assim aí o que nós estamos querendo avaliar aqui muito francamente é os problemas que temos eles são sanáveis ou insanáveis administrativamente eu entendo que se nós viabilizarmos a entrada em operação comercial da instalação nós estamos atendendo ao interesse público porque essa obra era necessária ela não foi pensada de qualquer jeito ela está lá porque teve resultado de um planejamento a apuração de vícios maiores ou eventual ilicitude estamos endereçando para os órgãos que tem essa competência sim vamos fazer vamos fazer uma ponderação doutor Sandoval que é o seguinte ponto é com relação às incertezas a gente já seguinte a gente já concluiu o seguinte ponto quem fez o R3 foi a Isa Cetep quem condenou a local A foi a Isa Cetep seria exigível de qualquer outro agente que foi bidar no leilão não bidar considerando a questão do apenas da alternativa B que era determinativo veja bem temos o quarto e o quinto elemento a Isa Cetep ganha o leilão e a Isa Cetep constrói naquilo que ela o condenou se a gente acha que isso é evidência e que isso não está documentado e fatamente documentado nos autos aí eu vou dizer para os senhores nós verdadeiramente se for precisar de mais do que isso para um processo administrativo ter uma decisão da CEL verdadeiramente não haverá nenhuma decisão em ambiente de leilões porque nós não haveremos de ter nenhum elemento fático robusto para termos qualquer decisão então digo para os senhores é exigível de alguém que participou do eleilão bidar de forma a que não seja no ambiente do determinativo que consta no edital sobretudo pelos princípios que vinculam os licitantes ao edital vejam bem esse edital ele é diferente dos demais cuja liberdade construtiva é o nosso princípio máximo é um ponto que a gente tem que refletir não vamos tampar o sol com a peneira esses fatos estão comprovados e me perdoem as questões aqui não é fato da gente ir vamos fazer persecução não, não é isso não, não existe nada disso não aqui é somente a gente cumprir o rito do leilão e julgá-lo acabou esse é o meu ponto de vista então assim olha os fatos que nós temos dentro do processo veja que a gente tem um R3 há uma troca de correspondências entre a EPE e a ISA isso é determinante para a mudança ocorre a mudança isso é determinante para alterar o modelo do edital para virar determinativo e não indicativo por que que a EPE fez isso? a gente já se perguntou por que que a EPE fez isso? foi justamente para ampliar o modelo competitivo para todo mundo estar em bases iguais isso permite a competitividade gente ganha aquele que tem a melhor eficiência construtiva naquele local se ele vai vir com subestação blindada se ele vai vir com subestação compacta ele tem que cumprir os requisitos mínimos daquilo que está no edital ele tem que conseguir comprovar o nível de transformação daquela subestação pelos requisitos do edital isso gente nos permite inferir que foi dada a plena concorrência agora eu consigo concluir que houve plena concorrência quando alguém que estabeleceu o relatório R3 condenou vai lá e bida e depois corre para aquele local documentado nos autos se isso não é o suficiente para a gente ter um instrumento a ser julgado pela nossa área de leilões de verdade eu não sei o que é necessário isso para mim não são evidências não a gente tem que separar o que é conceito de evidência então penso que nós não podemos passar para a fase final e ademais se passássemos para outra fase eu tenderia a ir no encaminhamento do doutor Júlio César eu não vou retirar a competência da agência analisar e aqui não é justificativo o fato que eu botei no máximo não a justificativa é aplicar o que é correto é o que é justo não me importa se é o máximo se está na metade ou se é o mínimo se eu ultrapassasse se eu imaginasse que a CEL analisou e disse que o ambiente está correto e que pode em vida e que seria uma fiscalização com relação ao escopo com relação ao ato construtivo não se aplicaria nada que nesse momento deixaria quem de direito pode fazer a fiscalização fazer e aí sim a gente ter uma nota técnica robusta sobretudo no ponto fiscalizatório não sobre o ponto de emulação contratual onde a gente tem um vício de origem na meu ver insanável então só para contribuir aí com os demais e com os demais e já digo senhores diretores da minha parte eu estou encerrando aqui as minhas discussões com relação a esse processo bom senhores só fazer aqui uma intervenção nós temos aqui alguns encaminhamentos na mesa estamos com o voto da diretora Elisa o voto vista do diretor Sandoval e agora vamos chamar também uma terceira opção de encaminhamento do diretor Efraim os debates foram já longos e extensos eu acho que a gente já tem a condição de fazer aqui encaminhamentos então vou questionar a doutora Elisa se fruto de todo o debate mantém o voto ou qual que é a sua posição como relatora do processo bom vocês me ouvem depois de tanta discussão eu pretendo manter o meu voto com algumas alterações incorporando essas questões trazidas pelo diretor Sandoval tanto da determinação para a SCT reavaliar a eficiência do processo de gestão contratual quanto aos dois últimos itens do voto do diretor Sandoval que é o encaminhamento do processo para o Cade e para o MPF perfeito então é o voto mantido com o encaminhamento para o Cade e o MPF isso e a determinação para a SCT reavaliar a eficiência dos processos de gestão contratual da transmissão que também consta da determinação do diretor Sandoval perfeito doutora Elisa então em relação à pesquisação perfeito doutora Elisa então aprimora o seu encaminhamento diretor Sandoval mantém seu voto só um ponto para esclarecer acho que assim considerando o voto da diretora Elisa e o meu a diferença que permaneceria seria uma determinação para fiscalização a SFE e aí eu estou entendendo que a diretora Elisa não acompanharia esse item não é isso doutora Elisa? Isso exato aí a única diferença entre o meu voto e o voto da diretora Elisa seria esse então sim sim dá uma olhada se não resta mais nada ok só um momento tá eu neste caso aqui específico eu considero que esse item de determinação para a fiscalização eu entendo que ele deveria ficar então nessa perspectiva eu permaneço com o meu voto perfeito temos o encaminhamento do diretor Afraim que tem um vício insanável e que os alços devem ser remitidos para as devidas providências da CEL então podemos iniciar aqui a votação seriam esses três encaminhamentos então doutora Elisa já votou é é são encaminhamentos é Sandoval e doutor Afraim então doutor Júlio eu voto pela pelo voto da diretora Elisa com as alterações que ela fez agora há pouco doutora Elisa tem seu voto doutor Efraim tem seu voto doutor Sandoval tem seu voto cabe aqui ao doutor André doutor André eu vou solicitar vista do processo então vista do diretor Efraim diante desse grande debate que mantivemos vista do diretor Efraim então vamos suspender aqui a reunião e retomamos às 14h30 ou 15h? pode ser às 14h30 14h30 então ok então a suspensa até 14h30 bom almoço a todos bom almoço bom almoço bom almoço